Autoridades, senhoras e senhores, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Convido que todos tomem seus assentos para que possamos dar início à presente audiência. Nos termos da legislação do Parlamento catarinense, damos início a esta audiência pública requerida pelo excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Mauro de Nadal, coordenador do Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar. O Consegue Escolar, instituído pelo Ato da Presidência nº 647, de 3 de maio de 2023. O Consegue Escolar tem o intuito de debater sobre políticas de aprimoramento de segurança nas atividades escolares e congêneres e apresentar um plano amplo para o programa Escola Mais Segura. Para isso, confira agora no telão o vídeo com as ações do Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar. O Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, o Consegue Escolar, criado e liderado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, iniciou oficialmente os seus trabalhos no dia 3 de maio. Desde então, os deputados estaduais definiram, junto com as mais de 30 entidades que participam da iniciativa, um cronograma de ações para tratar de forma ampla e integrada os direitos de crianças e adolescentes a terem acesso à educação de forma segura. Agora, nós vamos te explicar rapidamente quais são essas ações, quem participa do comitê e como você pode participar das discussões junto com a Assembleia Legislativa. O objetivo dos encontros é abrir um canal de comunicação direta com a sociedade e trazer para o debate as famílias, os alunos, professores, os profissionais de segurança pública e as instituições de Estado. A primeira audiência aconteceu ontem em Blumenau e contou com uma participação expressiva da sociedade. Ouvir e propor, de maneira transparente, para construir estratégias integradas envolvendo todas as instituições. Porque promover a segurança no acesso à educação dos catarinenses é uma preocupação de todos os deputados estaduais. É por isso que o comitê é a união de forças entre a Lesc e mais de 30 instituições de Estado e da sociedade civil. Na linha de frente está a Assembleia Legislativa, por meio de sua mesa diretora, representada pelo presidente Mauro de Nadal e pela primeira secretária, a deputada Paulinha. Como não poderia deixar de ser, também compõem o comitê o presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública, deputado Gessé Lopes, a presidente da Comissão Permanente de Educação, deputada Luciane Carminati, e o líder do governo, aqui na Lesc, deputado Edilson Massoco. O Ministério Público de Santa Catarina também integra os trabalhos, desde que as discussões se iniciaram na Lesc. As universidades são parte fundamental desses esforços na elaboração de pesquisas e estudos aprofundados nas áreas de segurança e pedagogia. A UDESC e a Universidade Federal de Santa Catarina também foram convidadas e estão participando do comitê. Esta mobilização pelo acesso à educação já vinha ocorrendo na Assembleia Legislativa em diferentes iniciativas apresentadas pelos deputados. Algumas já estão em andamento. Em março deste ano, a Lesc já havia aprovado dois projetos que tratam sobre o assunto. Mesmo com as iniciativas em andamento, o presidente da Lesc, deputado Mauro de Nadal, convocou uma reunião de líderes das bancadas e dos blocos partidários, já com a participação do Ministério Público. Neste encontro, os deputados formaram um grupo de trabalho que foi ganhando a adesão de outras entidades. E sob a liderança da Lesc, o comitê se tornou uma união de esforços com apenas um objetivo, assegurar o acesso à educação para todos os catarinenses. Neste momento, senhoras e senhores, convidamos para tomar assento junto à mesa de autoridades excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Mauro de Nadal. Convidamos a excelentíssima senhora primeira secretária da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Paulinha. Convidamos também a excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada Luciane Carminati. Convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Gessé Lopes. Convidamos também o excelentíssimo senhor deputado estadual, Fernando Krelin. Convidamos para compor a presente mesa de autoridades o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Joinville, Diego Machado. Neste momento, senhoras e senhores, nós convidaremos também para compor as mesas de autoridades localizadas à frente desta tribuna. Excelentíssimo senhor juiz de direito, titular da Vara da Infância e Juventude da Comarca do município de Joinville, Márcio René Rocha. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, desembargador João Henrique Blasi. Convidamos também o excelentíssimo senhor promotor de justiça, Marcelo Mengarda. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor procurador-geral de justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Fábio de Souza Trajano. Convidamos o senhor relator da Comissão Especial de Segurança nas Escolas da Câmara de Vereadores do município de Joinville, vereador William Tonezzi. Convidamos também para compor a presente mesa, o senhor vereador do município de Joinville, Brandel Júnior. Convidamos o senhor vereador do município de Joinville, Cláudio Aragão. Convidamos também para compor a presente mesa, o senhor vereador do município de Joinville, Cassiano Ucker. Convidamos o senhor vereador do município de Joinville, Henrique Deckmann. Convidamos o senhor delegado regional de Polícia Civil do município de Joinville, Rafael Ross, neste ato, representando o excelentíssimo senhor delegado-geral de Polícia Civil do estado de Santa Catarina, Ulisses Gabriel. Convidamos também para compor a presente mesa, o excelentíssimo senhor comandante do quinto comando regional de Polícia Militar do município de Joinville, Coronel Márcio Leandro Reisdorfer, neste ato, representando o excelentíssimo senhor comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Aurélio José Pelosato da Rosa. O cerimonial convida vossas excelências a tomarem assento. Neste momento, registramos a presença das autoridades que se apresentaram a este cerimonial. Senhor vereador do município de São José, Antônio Carlos da Silveira, neste ato, representando a presidente da União de Vereadores do estado de Santa Catarina, Marcelei Vinhatti. Senhor comandante da 4ª Companhia do 7º Batalhão de Bombeiros Militares do município de Joinville, Major Rodrigo Vanderlinde, neste ato, representando o excelentíssimo senhor comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina, Coronel Fabiano de Souza. Excelentíssimo senhor secretário de Proteção Civil e Segurança Pública do município de Joinville, Paulo Rogério Rigo. Senhor comandante da Guarda Municipal de Joinville, Eduardo Ferraz. Senhor secretário municipal LGBT, PSB de Joinville, Heitor Eduardo de Salves. Senhor coordenador regional de Proteção e Defesa Civil, Antônio Edival Pereira. Neste ato, representando o secretário de Estado de Proteção e Defesa Civil, Coronel Luiz Armando Schroeder Reis. Magnífico reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, Luiz Coelho. Senhor secretário executivo do Centro Tecnológico da Universidade Federal de Santa Catarina, no município de Joinville, Saulo Novaes. Neste ato, representando o diretor, professor Diego Greff. Senhor coordenador de gabinete da reitoria da Universidade da região de Joinville, Univille Genésio Crunheu. Registramos também a presença do senhor secretário de Políticas Educacionais do Sindicato dos Trabalhadores da Educação da Rede Pública Estadual de Santa Catarina, Luiz Carlos Vieira. Senhor diretor da Escola de Educação Básica, professor Gustavo Augusto Gonzaga, Aldírio Muraro. Registramos também, agradecemos a presença da senhora diretora da Escola de Educação Básica, João Rocha, Mery Diógenes. Senhor gestor da Escola Estadual Básica, Marli Maria de Souza, Giliard de Jean da Costa. Registramos também a presença do senhor representante da unidade classista do município de Joinville, Rodrigo Lucas Pereira. Senhor assessor parlamentar, Alexander Cardoso. Neste ato, representando o gabinete do deputado federal, Pedro Kizai. Senhor assessor parlamentar, Bruno Kurtz. Neste ato, representando o gabinete do deputado estadual, Matheus Cadorim. Senhor chefe de gabinete, Fábio Marcelo da Silva. Neste ato, representando o gabinete da vereadora do município de Joinville, Ana Lúcia Martins. Registramos também a senhora coordenadora da pastoral indigenista, Helena Esprícigo. Senhora presidente da Associação de Artesãs do município de Joinville, Fórum de Economia Solidária, Maria Lúcia dos Santos. Senhora Maria Elisa Máximo, neste ato, representando o Instituto Humaniza de Santa Catarina. Senhora Adelina Dognini, neste ato, representando o CONSEG do bairro Boa Vista do município de Joinville. Senhor presidente do Conselho de Segurança Comunitário do bairro Centro do município de Joinville, Adelar Corrêa. Senhora secretária do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente do município de Joinville, Evelyn Sacardo Beraldo. Senhora representante do Conselho Regional de Psicologia do município de Joinville, Mariana Dátria Schultz. Senhora Vilmar Rebello, neste ato, representando a Diretoria de Direitos Humanos, Maria da Graça Brás, do município de Joinville. Senhora diretor executivo da Secretaria de Educação do município de Joinville, Felipe Hart. Senhora diretor administrativo da Faculdade Guilherme Gimbala, Guilherme Gimbala Jr. Senhora diretora social do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos de Santa Catarina, Natália Maria Souza da Rocha. Senhora coordenadora regional de educação, Sônia Paul, neste ato, representando o secretário de Estado da Educação, Aristides Simadon. Senhora representante do Sindicato dos Trabalhos em Educação na Rede Pública de Ensino do Estado de Santa Catarina, Sinti-SC, Luiz Carlos Vieira. Senhora presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Joinville, SINSEG, Jane Becker. Senhora Larissa Estefani, neste ato, representando a União Catarinense dos Estudantes, a UCE. Senhora coordenadora do núcleo do Conselho de Serviço Social de Santa Catarina, no Cresnorte, Sandra Alves. Senhora orientadora educacional da Escola de Ensino Básico, Arnaldo Moreira Dout. Senhor diretor do Colégio Bom Jesus do município de Joinville, Silvio Jung, neste ato, representando o Sindicato das Escolas Particulares, o SINEP. Registramos também e agradecemos a presença da senhora diretora da Escola de Educação Básica, Engenheiro Anis Galberto, Sely Stoll. Senhora diretora da Escola de Educação Básica, Vereador Guilherme Zig, Fabiane Regina da Silva, perdão. Senhora supervisora pedagógica da Escola Municipal, professora Ana Maria Harger, Raquel Alves dos Santos de Queiroz. E registramos também e agradecemos a presença do senhor diretor da Escola de Educação Básica, professora Jandira Távila, Paulo César Cordeiro. E o excelentíssimo senhor secretário de Educação do município de São Bento do Sul, Josias Terres. Comunicamos aos interessados em fazer uso da palavra que deverão fazer a sua inscrição junto à equipe de cerimonial. Solicitamos que, para o bom andamento desta audiência, apenas um representante de cada segmento da sociedade faça a sua inscrição. Lembrando que o uso da palavra será limitado a 15 inscrições de três minutos para cada representante. Neste momento, convidamos o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, excelentíssimo senhor deputado estadual Mauro de Nadal, para a abertura oficial e a condução dos trabalhos. Uma boa noite. Boa noite, boa noite, senhoras e senhores. Quero, de uma forma todo especial, cumprimentar a nossa primeira secretária da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a deputada Paulinha. Cumprimentar a deputada Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa do Estado catarinense. Deputado Gessé Lopes, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. Deputado Fernando Krelink. E também cumprimentar o nosso presidente da Câmara Municipal de Joinville, Diego Machado. Agradecê-lo, Diego, por esse momento, por abrir as portas da Casa do Povo Joinvilense, para que pudéssemos organizar este importante encontro, esta importante audiência pública, para discutirmos um tema tão relevante e tão caro para os catarinenses. Muito obrigado por esse momento. Cumprimentar também o coronel da Polícia Militar, Márcio Leandro Reisdorff. Cumprimentar o delegado, doutor Rafael Ross, neste ato representando o delegado-geral da Polícia Civil, Ulisses. Cumprimentar os nossos representantes do Tribunal de Justiça e Ministério Público, doutor Márcio René Rocha, neste ato representando o nosso presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, João Henrique Blas, e também doutor Marcelo Mengarda, neste ato representando o procurador-geral de Justiça do Estado Catarinense, Fábio Trajano. Cumprimentar nossos edis aqui do município. Vereador William Tonezzi, vereador Brandel Júnior, vereador Cláudio Aragão, vereador Cassiano Ucker, vereador Henrique Dickmann. Um pouco da dinâmica da nossa reunião de hoje, já foi expressada pela nossa equipe do cerimonial, mas vou contextualizar vocês também sobre a origem deste momento. Nós tivemos dois fatos muito tristes em Santa Catarina e que abalaram todo o Brasil. E foram os acontecidos lá no município de Saudades, extremo-este catarinense, no ano de 2021, e recentemente no município de Blumenau. Na semana seguinte ao acontecimento em Blumenau, nós tivemos várias iniciativas parlamentares, de projetos de leis, tratando de alguma forma da segurança nos educandários. Naquele momento, através de conversa com a mesa diretora da Assembleia Legislativa, nós entendemos que este projeto precisa ser um projeto mais abrangente. E aí convocamos de imediato uma reunião com todos os líderes de partidos com assento no parlamento catarinense para definirmos alguma estratégia de trabalho. E o ponto principal foi a união de todos esses projetos e a soma de esforços dos 40 parlamentares para elaborarmos um projeto bem abrangente e aplicável para todo o Estado de Santa Catarina. E desta conversa, desta conversa com os líderes, nós estendemos aos 40 deputados a conversa e resolvemos, então, naquele momento, chamar a nossa sociedade civil organizada para participar deste processo de discussão, elaboração e encaminhamentos. Criamos o Consegue Escolar. Este Consegue, ele agrega 30 entidades representativas que estão fazendo estudos, estão discutindo, estão montando a dinâmica de trabalho para que possamos fazer a entrega à sociedade catarinense, ao governo do Estado de Santa Catarina, num prazo máximo de 90 dias, de um projeto que entenda e saiba o que realmente é necessário, o que realmente vai surtir efeito nas nossas escolas e também em outros ambientes públicos. Porque o que aconteceu nos educandários pode acontecer em qualquer outro ambiente que tenha aglomeração de pessoas. Então, esta comissão está neste trabalho, é fruto de todos esses estudos, nós resolvemos fazer a aproximação dos trabalhos desta comissão e do parlamento para a sociedade em Santa Catarina, por isso definimos seis audiências públicas. A primeira aconteceu ontem, no município de Blumenau, a segunda, nesta noite, aqui no município de Joinville. Semana que vem estaremos em Lages e Chapecó, e na outra semana em Criciúma e na Grande Florianópolis. A oportunidade da audiência pública é ouvir vocês, é ouvir quem está no dia a dia lidando com pessoas, lidando com alunos, é trazer prefeitos, vereadores, trazer professores, alunos e também representantes das associações, das federações, das confederações, de sindicatos, para sugerirem, no ponto de vista de vocês, o que seria interessante que esse projeto contemplasse textualmente. Então, por isso que nós estamos nos aproximando da comunidade catarinense para que este projeto não seja um projeto de um único iluminado, mas que seja um projeto da vertente do povo de Santa Catarina, expressado e representado pelos seus 40 deputados e deputadas que têm assento ao parlamento. Então, por isso, neste momento, eu passo a dizer a vocês de que nós teremos as falas da Polícia Militar e da Polícia Civil na abertura dos trabalhos. Passo seguinte, nós vamos ouvir a comunidade que aqui está representada. E, no final, falamos nós que estamos na mesa, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça abriu mão da fala. Mas o importante, como disse, é ouvir vocês que estão aqui nesta noite. Então, de imediato, eu passo a palavra para o Delegado Regional da Polícia Civil do município de Joinville, Rafael Ross, neste ato, representa o Delegado-Geral da Polícia Civil, doutor Ulisses Gabriel. É importante que todas as falas, depois, quando vocês forem se inscrevendo, que elas aconteçam daqui de cima, para que as câmeras possam fazer a captação da imagem e da voz com precisão, porque, como é uma audiência pública, tudo aquilo que nós tratarmos hoje aqui vai fazer parte deste processo de construção. Então, é importante que vocês se dirigam até o plenário. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da mesa, o deputado Mauro de Nadal, aproveitar a oportunidade para cumprimentar todos os demais já nominados pelo protocolo. Bem como todos os presentes que nos acompanham, além do pessoal que nos acompanha pelas redes sociais e canal da LESC no YouTube. Antes de mais nada, é importante parabenizar a atitude da LESC de capitanear esses esforços e reunir e agregar todas as entidades vinculadas nesse tema tão importante, sobretudo depois daqueles episódios acontecidos em Saudades e em Blumenau. Foram episódios que nos trazem novamente a discussão do papel escolar na atualidade, principalmente depois do impulsionamento de redes sociais e internet. E isso é importante perceber porque hoje a escola, além de ser um local de formação de cidadania, de local de estudo, hoje ela deve assumir, e aí nós precisamos pensar nisso, a questão de como lidar com os conflitos pessoais dos alunos. Esses conflitos pessoais, antigamente, eles se resolviam com a direção, com os professores. Hoje, infelizmente, eles tomam uma proporção impulsionada por redes sociais que nós não temos mais o controle. Perdeu-se o controle daquele bullying, daquela condição que as pessoas acabam impulsionando através do WhatsApp, Instagram, discursos de ódio, notícias falsas, ameaças a pessoas e a instituições, e nós precisamos demonstrar, e aí cumpre o papel da Polícia Civil, que isso não é terra de ninguém. Nós tivemos, logo após o episódio do Brumenau, diversos boletins de ocorrência registrando notícias de supostos ataques que iam acontecer. Em Joinville, nós tivemos vários episódios, e o nosso setor de inteligência, com investigação, nós acabamos cumprindo alguns mandados de busca e apreensão, conduzimos diversas pessoas para delegacias, e percebemos, num dos episódios, um jovem, um rapaz de 27 anos, ele foi conduzido para a delegacia de polícia, e ele tinha formatado denúncias através das redes sociais, se utilizando de um perfil. E, ao entrevistar, ele realmente confirmou aquela veracidade da informação, mas também revelou que ele tinha sofrido bullying naquele colégio, então, aquele sentimento, já tinha 27 anos, quando ele era adolescente, ele foi guardando aquilo, aproveitou aquele momento, porque episódios como esse, infelizmente, acabam acionando alguns gatilhos, e tentando repercutir, inclusive, na conduta de imitação do que está acontecendo, e, na verdade, ele acabou conseguindo o objetivo dele, não fazer um ataque, mas aterrorizar a escola. Cessaram as aulas, os alunos foram dispensados, então, ele sentiu que a vingança dele, entre aspas, acabou repercutindo, e isso acaba refletindo nos demais alunos. Uma outra condição, naquele mesmo episódio, daquela semana atrás, que nós vivenciamos, também foi o papel de um professor da Rede Pública Estadual, onde a Polícia Civil de Joinville acabou tendo que intervir, chegou até nós, discursos de apologia ao fato acontecido em Blumenau. Além do que, era um momento completamente inoportuno, e mesmo que não fosse aquele momento, jamais um professor deveria se dirigir aos alunos de incíndio médio e adolescente daquela maneira. Então, se percebe como é necessário um controle mais efetivo, mecanismos mais próprios, relacionados à educação e à segurança, para que a gente transmita isso em sala de aula. O que nós temos percebido depois desse episódio é a necessidade de pulverizar nossos setores de inteligência. Ou seja, a Polícia Civil, através da Delegacia Geral, vem ampliando núcleos de monitoramento ativo das redes sociais para que a gente consiga construir um protocolo mais adequado. Outra situação, na prática, quando nós, da Polícia Civil, registramos um boletim de ocorrência relacionado a algum ataque, nós percebemos a necessidade de estabelecer um protocolo mais aproximado da rede pública e particular de ensino. Porque seria interessante se nós tivermos algum mecanismo de contato mais imediato com aquele professor que está lá na ponta, que recebeu aquela notícia e, na dúvida, se é verdade ou não, não tem quem consultar, confirmar a veracidade da informação por cautela compartilha. Mas aquele primeiro compartilhamento pode virar um caos, porque aí o diretor compartilha, os outros pais compartilham, a aula é cancelada e a gente tem de novo a instalação daquele estado de insegurança, de incerteza que vem acontecendo. Então, é importante a segurança pública e a educação estarem mais próximas e não só, claro, para a rede estadual de ensino, mas também com as instituições privadas de ensino. E penso que nós devemos ir um pouco além. Não queremos isso, mas temos que pensar num protocolo de repressão, caso efetivamente a gente tenha uma replicação de um episódio trágico como o do Bumbenal. As forças de segurança agiram de forma efetiva, de um pronto emprego, mas seria muito mais interessante se nós tivéssemos a construção de um diálogo mais próximo, possibilitando um canal de comunicação mais eficaz. Então, a segurança pública, e aí entra a fatia da Polícia Civil, eu penso em duas frentes. Nós temos a proposta de ampliar os nossos núcleos de inteligência para monitorar de forma constante e aí não só a prática de ameaças às escolas, mas as demais entidades públicas, porque você pode cercar a escola, mas ataques a um posto de saúde, uma igreja, locais de aglomeração. Então, aí é importante o trabalho de prevenção focado na investigação e área de inteligência, claro, estreitando sempre o relacionamento com as demais forças, sobretudo a nossa co-irmã Polícia Militar. Mas, além disso, nós temos que estabelecer protocolos de proximidade com a comunidade escolar e pensar em protocolos de repressão, porque aquele professor que às vezes está lá na ponta, ele tem que saber o caminho que ele vai percorrer para verificar se eventualmente aquela notícia pode ser verdadeira ou não, para que não haja compartilhamentos indevidos e a gente acaba não perdendo o controle da situação. Então, a contribuição da Polícia Civil, ela vem nessas sugestões da criação de um protocolo mais estreito com o pessoal da educação, haja um diálogo e a criação também de um segundo momento de um protocolo de repressão. Caso o episódio aconteça, as forças de segurança e a área educacional estejam mais interligadas para que a gente consiga dar uma pronta resposta ao eventual ataque ou mesmo outras situações de ameaças de ataque. No mais, eu agradeço a oportunidade, não quero me estender porque sei que tem muitos participantes querendo também dar a sua opinião. Agradeço a oportunidade e coloco à disposição a Polícia Civil. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Coronel da Polícia Militar de Santa Catarina, Márcio Leandro Reisdorfer. Obrigado. 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 Registro também a presença do vereador Lucas Souza. Seja bem-vindo, vereador. Meu cordial, boa noite a todos. Presidente, sou Mauro de Nadal, Assembleia Legislativa de Santa Catarina, presidindo esses trabalhos aqui em Joinville. Seu nome cumprimentar os deputados. vereador Diego Machado, nosso presidente aqui da Câmara de Vereadores, os demais vereadores, as autoridades que aqui dividem a mesa comigo, os amigos da Segurança Pública que lá botam ao nosso lado todo dia, da Secretaria da Seprot, da Polícia Civil, os policiais militares presentes, bombeiro, defesa civil, e a todos que assistem essa sessão especial que trata desse assunto tão importante. Voltamos, doutor, aqui, junto nessa casa, nós aqui tivemos o Dia dos Fatos, comentando a respeito do que deveria ser feito a partir dali. A minha missão aqui, como coronel da Polícia Militar, o comandante regional, deixando bem claro a todos, eu estou falando sobre as ações da Polícia Militar como um todo, corporação, e depois eu vou vir até o que nós fizemos aqui em Joinville de uma forma de lato para o estrito do censo para que fique mais claro. Então, a questão da polícia, da resposta policial que eu estou projetando ali e aqui as ações desenvolvidas pelo Quinto Comando Regional de Polícia Militar através da Polícia Militar de Santa Catarina. Então, para entender o que é o Quinto Comando, o que é o comando aqui especificamente, o que a gente colocou ali, a Polícia Militar dividiu o Estado em 12 regiões de Polícia Militar para comando e ações operacionais locais. Nós somos o Quinto, compreendemos oito municípios, Joinville, São Francisco do Sul, Araquari, Barra do Sul, Barra Velha, São João de Itapiriú, Garuva e Itapuá. Então, são três batalhões, o oitavo, o dezessete, ambos Joinville, o oitavo ainda tem a cidade de Garuva e Itapuá e o vinte e sete, que é São Francisco do Sul, pegando as demais cidades que eu citei. O 190, o Esquadrão de Polícia Montada e um batalhão de Pronta-Resposta que ainda está em formação e será o primeiro, uma primeira unidade operacional especializada fora da capital. Então, vamos lá, quais foram as linhas de ações para que todos entendam aqui que a Polícia Militar vem tomando a nível de Estado e replicadas aqui por nós no Quinto Comando Regional. A Polícia Militar, lá no primeiro, programas preventivos. A Polícia Militar, antes dos acontecimentos, antes das datas dos acontecimentos, ela já vem empregando programas preventivos voltados à situação de escola. O ProERD já é uma ação da Polícia Militar que já chegou a completar 25 anos aqui em Santa Catarina. Na linha do ProERD, nós temos ali a Ronda Escolar. Eu vou citar isso depois de uma forma mais pormenorizada. E a Polícia Militar, para que todos entendam, eu sempre falo, nós temos dois braços hoje. Nós temos o braço operacional, que são as viaturas na rua, tanto desde uma rádio patrulha, uma moto, uma viatura tática ou até a viatura do BOP, do choque, por assim dizer. E nós temos um outro braço, não menos importante, que é o braço preventivo. Que é o braço dos programas preventivos da Polícia Militar. Aqui eu estou citando o ProERD e a Ronda Escolar, mas nós temos ainda a rede de vizinhos e demais programas que permeiam as nossas ações de política. Nós fomos para o Escola Mais Segura, que é um programa da Polícia Militar com o mesmo nome, que está sendo usado a nível de Estado, para que isso fique claro e fique também muito claro para o cidadão catarinense do que a gente está tratando. A Assembleia Legislativa adotou o mesmo nome, consegue, que nós estamos tratando aqui. E o Escola Mais Segura, eu vou mostrar os resultados, que são o quê? Além do que eu já citei, a Polícia Militar, a partir do episódio de Blumenau, ela intensificou as rondas nas escolas dentro do Escola Mais Segura. Mas como ela fez isso? Se eu tenho um policiamento para cuidar todo dia, eu tenho além da malha diária, normal, 24 barra 7, eu ainda estou colocando o pessoal do expediente e todos aqui vão conseguir vislumbrar depois que eu tenho, além disso, a Polícia Militar Ambiental, Polícia Militar Rodoviária e todas as modalidades de policiamento que acabam vindo aí para o reforço nessa situação. E na parte operacional, do ambiente escolar, nas visitas preventivas e ação de contratação do policial da reserva, que é o CETISP que eu estou colocando ali. E além do treinamento do protocolo, fugir, esconder e lutar. Então, nós estamos na fase de disseminação do protocolo e do treinamento do protocolo, isso no Estado como um todo. Então, mostrando os programas preventivos que a gente já tem, comemorando ali o aniversário do PROED e a rede de segurança escolar, isso já, a Polícia Militar já tinha, essa questão de proteção nas escolas já era feita, mas não com a ênfase como tem se dado agora, isso tem que ficar bem claro, obviamente, que após os acontecimentos fizeram para que a gente voltasse os olhos a isso, até discutisse protocolos que jamais discutiríamos no nível de Santa Catarina, principalmente porque o nosso Estado é o Estado mais seguro da nação e a gente está discutindo protocolos internacionais que a gente via nos Estados Unidos e a aplicação até em outros países que é o fugir, esconder e lutar, por exemplo. Aqui já são os resultados do Escola Mais Segura encaminhados hoje pelo setor de operações da Polícia Militar, a Secretaria Operacional da Polícia Militar. Então, no Estado, as operações executadas do programa Escola Mais Segura 19.657 ações, está ali, e aí vai ali, total de efetivo empregado em torno de 3 mil policiais, arma branca já recolhida, 31, então, como o delegado falou, a partir dos acontecimentos, as denúncias foram chegando com mais propriedade e as armas brancas, sobretudo armas brancas, começaram a ser prendidas nas escolas. Todos tinham mania de levar um canivete, alguma coisa assim e tal, isso já está sendo cuidado não só pelos policiais, mas como ambiente escolar como um todo, a gente vem atuando muito em cima disso. e aí prisões e apreensões que a Polícia Militar tem feito, três presos e menores apreendidos, 43, que é bem o público do ambiente escolar. E aí vai ali toda a ação que nós temos feito, treinados ali no protocolo, mais de 1.500 policiais e profissionais ali, 41.219 professores e diretores de escola, isso a nível de Estado. No ambiente escolar, como eu estava falando, não é só aquela viatura normal da Polícia Militar, aqui são imagens aqui do Quinto Comando, já no dia dos fatos eu trouxe as imagens aqui na Câmara de Vereadores, nesse mesmo ambiente, na sessão da Câmara especificamente, mostrando a Polícia Militar Ambiental e a Polícia Militar Rodoviária, e nesses casos, e há de se asseverar, a Polícia Militar é uma polícia que está nos 295 municípios, acredito, presidente, que nós somos o único órgão de Estado que está presente em todos os municípios catarinenses, nós não temos todos os órgãos de Estado assim tão distribuídos, e a Polícia Militar, quando acontece um evento desse, ela pega todas as modalidades de policiamento, exemplo, da Polícia Militar Ambiental, Rodoviária, e ela emprega também para ofertar a segurança e aumentar principalmente a sensação de segurança. Naquele momento, a sensação de segurança, ela havia sido quebrada no Estado como um todo. Muitos pais aqui na nossa cidade deixaram de levar crianças às escolas, isso foi assunto aqui discutido, isso nos chegava lá no comando da Polícia Militar, e nós precisávamos rapidamente aumentar a sensação para que a normalidade voltasse e todos sentissem um ambiente seguro de levarem novamente seus filhos para um ambiente escolar, para a aula novamente. além dos professores e diretores também terem essa condição. Então, trabalhamos muito nisso, sensação de segurança. Continuando, ali nesse programa de operacionalização que a Polícia Militar vem fazendo, nós estamos agora nesse momento, falando a nível de Estado aqui, representando o comandante, fazendo em todas as regiões da Polícia Militar a convocação dos policiais militares da reserva, a exemplo desse folder, esse folder digital que foi espalhado nos grupos de WhatsApp dos policiais da reserva, falando lá, valorize sua experiência, faça parte do CETISP, que é o Corpo de Temporários Inativos da Segurança Pública voltados às ações das escolas. Então, esse assunto até já foi discutido a nível de Assembleia Legislativa, já passou, e até quanto o policial vai perceber realizando esse tipo de trabalho. Só mostrando as ações de uma forma mais contundente. Bom, onde é que a Polícia Militar baseou-se para falar do protocolo Fugir, Esconder e Lutar? Foi uma invenção aqui de Santa Catarina? Obviamente que não. Isso é um protocolo já americano adotado pelo FBI. Nos Estados Unidos, esses incidentes acontecem desde a década de 1960, no Brasil de uma forma mais contundente, a partir do ano de 1999, com aquele caso que aconteceu em São Paulo, no shopping Morumbi, de um estudante de medicina que atirou nas pessoas no cinema. Então, a partir daquele caso, começou-se a inventar isso. E eu estava falando aqui para o promotor antes de iniciarmos a sessão, que está aqui representando o Ministério Público, que nos últimos, de 2010 a 2023, nos últimos 13 anos, tivemos 14 eventos a nível de Brasil importantes, e nesses 14 estão os dois de Santa Catarina, infelizmente. Então, só colocando aqui como a questão chegou ao Brasil com décadas depois, mais o protocolo que eles adotaram, sobretudo, esse ano é meio icônico, 1999, após Columbine, é um massacre de Columbine nos Estados Unidos, após esse massacre, o protocolo foi estudado lá, melhorado, porque até então os policiais adentravam o ambiente escolar, num caso de uma agressão armada, e eles tinham que varrer todo o ambiente. E a partir de Columbine eles estudaram que tinha que ir até o atirador ativo, de onde vem esse protocolo do run, de correr, ride, se esconder, e do fight, de lutar. Então, ali tem as referências do FBI, da FEMA, e o conceito da Polícia Militar de Santa Catarina, colocando que a ocorrência de terrorismo doméstico com múltiplas vítimas, como sendo aqueles indivíduos ou indivíduos armados, objetivando ativamente a matar ou tentar matar pessoas em locais com grande aglomeração ou circulação. Como o presidente bem colocou no início dos trabalhos, não são somente ambiente escolar, isso se replica também para qualquer ambiente público. E é onde está calcado esse conceito que a Polícia Militar vem usando e se tornou protocolo a nível aqui no nosso Estado. Na Lei 13.260, terrorismo doméstico, onde fala sobre o terrorismo e falando que onde você ataca mais pessoas, ele seria um caso de terrorismo. Então, ali o protocolo do fugir, esconder e lutar, desenvolvido pelo departamento, até colocando, asseverando mais uma vez a origem dele. E aí o protocolo aqui no Quinto Comando, discutido já na Prefeitura de Joinville, é um exemplo aqui na parceria que nós temos com o secretário Rigo, com o prefeito, a nível municipal o que foi feito e a nível estadual que nós fizemos, com a nossa coordenadora Sônia Polca, que está, reunimos 56 diretores das escolas aqui da região e passamos o protocolo para os diretores de escolas estaduais. E as escolas particulares interessadas procuraram a corporação e nós passamos o protocolo também a essas entidades. Então, não é restrito somente aos ambientes públicos, tanto municipais quanto estaduais. E temos notícia do 27º Mataneu e São Francisco do Sul de ter uma atuação bem mais já permeada pelo tamanho da cidade ali, atingindo quase que toda a comunidade escolar. Já temos municípios do Estado já com 100%. Então, aqui trazendo rapidamente o perfil desse tipo de terrorista, esse tipo de agressor, nosso Estado aqui, sobretudo com armas brancas, nós colocamos, então, geralmente, se for estudar os casos a nível mundial e essas ocorrências que tiveram ao nível de Brasil, você chega a um homem adolescente ou adulto jovem socialmente isolado, então, ele tem ataques após-assuntos psicóticos, claro que emocionalmente e mentalmente perturbado, por algumas questões ali que o trazem, vítima de bullying na infância, vítima de bullying naquela escola, especificamente, no caso lá de Columbine, especificamente, lá naquela escola. Relação direta com a prática de jogos violentos, aqui em Santa Catarina, até onde nós tivemos conhecimento, acessando aqui os nossos amigos da Polícia Civil, nós não temos essa relação, comportamento agressivo e age por vingança pelo desprezo. Então, esse seria mais ou menos o perfil daquele que procuraria um ambiente escolar, um ambiente público para cometer atos como esse que nós estamos descrevendo até agora. O protocolo em si, que foi adotado no nosso Estado, o Escritório de Comunicação rapidamente fez, os municípios, ninguém discutiu a não adoção desse protocolo, até porque ele é mundialmente adotado na questão do Active Shooter e aqui na questão de terrorismo doméstico com múltiplas vítimas que ao fugir, esconder e lutar. Por enquanto, nós estamos na fase de disseminação do protocolo no ambiente escolar, então, para os diretores e para os professores. Tem uma palestra padrão da Polícia Militar, tem a deputada da senhora que é presidente da comissão escolar, tem uma palestra padrão que está sendo passada em todo o Estado, por enquanto, de sensibilização e de conhecimento desse protocolo tão importante. E ali tem as figuras ilustres, a questão de fugir, de se esconder, de você trancar ali com cadeiras e mesas a porta do ambiente escolar e, por último, se necessário, e não recomendável, mas se necessário para a sua vida, para a manutenção da sua vida, o lutar. É um conceito que para nós pode soar estranho, porque até então a Polícia Militar, as polícias vinham a público e dizem o seguinte, não reaja, mas não reaja a um assalto, não reaja a uma situação de violência normal. Aqui, se você não reagir, não adianta gritar com ele, não adianta pedir para parar, não adianta negociar, esse tipo de agressor, ele está altamente motivado para matar ou machucar as pessoas e ali vai depender da sua vida. Então, eu lembro quando eu passei o protocolo para as diretoras, o pessoal ficou impressionado com os diretores e diretoras, eu disse, olha, isso aqui é como se fosse a última alternativa, como se fosse, não, é a última alternativa que você tem, não tem conversa. Então, a gente está passando isso de uma forma muito, muito tranquila e mostrando que esse protocolo existe e isso já é adotado, principalmente nos Estados Unidos. Então, o treinamento, tanto nas escolas, professores, quanto o treinamento da nossa tropa, ele envolve essas duas dimensões, tanto os policiais quanto o público externo, principalmente do ambiente escolar. Então, falando ali dos policiais, os oficiais também como um todo, principalmente, que são os dirigentes ali, foi passado primeiramente o protocolo para que replicassem com as suas tropas e elas pudessem replicar para as comunidades locais. e as ações aqui, especialmente do quinto comando, dentro daquele espectro que eu já apresentei da polícia militar como um todo, e aí está ali as programações operacionais, visitas preventivas realizadas, treinamento de policiais com protocolo e dos profissionais de educação que foram treinados. Então, fazendo aquele total ali, foram dados que foram atualizados hoje, não gosto de ficar lendo transparência, os dados ali estão abertos, estão sendo transmitidos, para a gente poder ter uma prestação de contas do que a polícia militar, tanto a nível de Estado quanto localmente, já vem fazendo. Lembrando, que a gente sempre traz isso à nossa polícia militar, e uma coisa eu asseverei aqui, quando veio a pandemia, eu estou com 30 anos de polícia militar, no comando, eu já estou comandando unidades desde o final do ano de 2018. Quando veio a pandemia, a pandemia trouxe uma outra ação para a polícia militar, que era de fiscalização, e ela somou-se ao nosso serviço, ela não subtraiu. Nós tivemos que rapidamente se adaptar a uma outra realidade. E essa questão agora de Blumenau para frente, também, é uma nova realidade para a nossa corporação, que nós temos que lidar, e inclusive, trazer resultados para a população, treinando, e trazendo um novo protocolo dentro de um Estado tão seguro quanto em Santa Catarina. Para nós até, é uma coisa que pega, porque a polícia militar, pelo cidadão catarinense, de onde nós viemos como cidadão de Santa Catarina, ela reflete isso. É a polícia mais bem avaliada do país, pela sua população, porque ela vem de um Estado que tem tantos talentos, tanta segurança, tanta vontade, tanto trabalho, tanta pujança. Então, para nós, às vezes, é difícil até lá comentar um protocolo desse no Estado, mas isso é necessário em razão daquele perfil que a gente mostrou, e não de dados estatísticos de segurança pública que o nosso Estado sempre apresenta de uma forma tão positiva. Então, a construção social da polícia militar é sempre pela ordem pública e trazer a paz social, principalmente nesse caso, a sensação de segurança retornando ao nosso ambiente escolar. Então, seria isso da polícia militar representando o comando, comentando os números aqui do 5º Comando Regional. Senhor presidente, eu coloco à disposição a polícia militar também. Muito obrigado. Vamos agora ouvir os inscritos para falar. Convido a Jane Becker, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Joinville, pelo tempo de até três minutos, e já peço que se aproxime Eduardo Ferraz. Boa noite a todas, a todos, cumprimento especialmente a mesa. Sou professora de profissão, hoje estou na presidência do Sindicato dos Servidores Públicos do município aqui de Joinville, e gostaria de fazer, incitar uma discussão a respeito destas agressões que a gente tem acompanhado a nível de Brasil, mas que muito comumente se repete em outros países, em especial nos Estados Unidos. E dizer para vocês, o incitar a discussão, eu gostaria de trazer a discussão dizendo que estas situações de agressões, elas precisam ser vistas de um modo muito mais profundo do que apenas se discutir a questão de como propor a segurança nas unidades escolares hoje no Estado de Santa Catarina. Obviamente que o Estado precisa e tem a responsabilidade de assegurar as crianças, os adolescentes e também os profissionais que trabalham nas unidades escolares. mas se nós não formos fazer uma discussão que também é de responsabilidade do Estado, é de responsabilidade dos institutos educacionais, uma discussão mais profunda sobre o que traz, o que incita estas agressões nas escolas, nós vamos resolver o problema de forma temporária e de forma superficial. Há tempos, há anos, defendida inclusive publicamente a política do ódio, a política do armamento, a política do preconceito racial, a política da LGBTfobia, a política da misoginia e isso também na cabeça dos jovens e dos adolescentes que estão em formação vai acabando, vai prendendo a atenção deles e vai colocando as crianças numa situação de reverberar aquilo que elas ouvem e de causar a prática da violência nas unidades escolares. Nós não víamos no Brasil esse tipo de violência tanto praticada pelos jovens como praticada por indivíduos que se organizam na internet porque não tem uma regulamentação, porque não tem uma segurança da rede social, a gente vê a Deep Web está abertamente nesses jogos de internet que incitam a violência e justamente principalmente nesses três fatores do racismo, da misoginia e da LGBTfobia. Então a gente precisa incitar nas escolas a discussão da paz, a discussão do respeito à diversidade. Precisamos também nas escolas colocar em prática a lei que propõe um psicólogo e um assistente social e tem que ter um canal de denúncia dos adolescentes para que eles possam fazer a denúncia porque na maioria das vezes estes ataques eles podem... Mais um minuto para concluir. Obrigada. Estes ataques podem ser previstos porque um psicólogo um profissional que vai fazer esse acompanhamento pode averiguar e aí tomar uma atitude ou orientar essa criança esse adolescente para que a prática da violência não ocorra. Então eu gostaria aqui de propor que a gente discuta mais estas políticas e a discussão a orientação nas escolas ao respeito à diversidade à paz nas unidades escolares. escola é o ambiente de estudo é o ambiente de segurança e é isso que as crianças os adolescentes e os profissionais precisam. Obrigada. A sua palavra a Eduardo Ferraz comandante da Guarda Municipal de Joinville peço para que se aproxime para a fala Paulo Rogério Rigo Boa noite ao deputado Mauro Nadal em nome do qual eu cumprimento os demais deputados estaduais que estão aqui conosco deputado Krell aqui de Joinville também cumprimentar todos os nossos vereadores e autoridades polícia civil polícia militar e demais que estão aqui presente nessa noite. Bom a minha participação aqui solicitei a palavra para que a gente pudesse também falar um pouquinho sobre as ações que a Guarda Municipal contribui aqui para a nossa cidade relacionado à segurança das nossas escolas. A Guarda Municipal de Joinville ela foi ela começou a sua atuação de trabalho no ano de 2015 e desde o ano da sua atuação a Guarda Municipal de Joinville já tem essa vocação de ajudar e contribuir com a segurança das nossas escolas. então lá desde esse início de atuação a gente já buscou essa proximidade com os nossos alunos essa proximidade com os nossos professores com os nossos gestores com a comunidade escolar para que realmente a gente tivesse esse policiamento de proximidade com as nossas escolas para gerar essa segurança que realmente é necessário que as nossas unidades de ensino possam ter. Então a Guarda Municipal de Joinville é uma guarda uniformizada armada treinada capacitada para realmente também exercer as suas atribuições e as suas funções junto às nossas escolas aqui da cidade. E quais as formas de ação que a Guarda Municipal de Joinville realiza nas nossas unidades? Realizamos o patrulhamento preventivo que são as rondas feito todo um contexto de escolas e de unidades que temos aqui na nossa cidade para que as guarnições possam realizar essas rondas. São feitas também o apoio aos gestores escolares na questão dos conflitos que existem nas escolas. Então os gestores comunicam a Guarda para que a gente possa contribuir com os nossos gestores na resolução dos conflitos que existem nas unidades. Contribuímos também com as questões das palestras, palestras voltadas para os temas sobre bullying, cyberbullying, cidadania, drogas, enfim. Só no ano passado foram registradas mais de 150 palestras ministradas pelo grupo que nós criamos ano passado que é o Grupo de Ações Preventivas. Mais de 7 mil pessoas participaram das nossas palestras. Então tudo isso vocacionado para que a gente possa oferecer segurança para as nossas escolas e também trabalhar principalmente esse lado de prevenção. E após o início e após o evento de Blumenau, qual foi a nossa forma de atuação? Buscamos intensificar esse trabalho junto às nossas unidades. Então até o momento estamos aí com a presença de viaturas presentes em todas as regiões da nossa cidade buscando intensificar essas ondas preventivas, buscando orientar os nossos alunos, orientar os nossos professores nas questões relacionadas à segurança, enfim, para que realmente as nossas escolas continuam sendo seguras. Então é isso. Mais um minuto para concluir. É esse tipo de atividade que nós estamos buscando exercer aqui na nossa cidade para que realmente as nossas escolas continuem sendo seguras. Então só para registrar, no mês de abril foram mais de 1.900 registros de presença da Guarda Municipal nas nossas unidades de ensino de Joinville. Então tudo isso realmente é para que as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos pais, comunidade escolar, professores, gestores sintam seguros para que realmente continuem a exercer o principal papel que a escola tem que fazer que é gerar educação. Então é esse o nosso papel que a gente tem contribuído e que a Guarda Municipal está à disposição também da Assembleia Legislativa, dos deputados. Estamos em parceria com os nossos vereadores aqui na cidade, junto com a Comissão de Segurança que está visitando as escolas, para que realmente a gente consiga também identificar ainda as vulnerabilidades e buscar e propor alternativas para deixar nossas escolas seguras. Então é essa a nossa participação aqui, deputado. Muito obrigado. Obrigado. Passa a palavra a Paulo Rogério Rigos, secretário de Segurança Pública de Joinville e peço para chegar mais próximo o senhor Luiz Carlos Vieira. Cumprimento o excelentíssimo senhor deputado Mauro de Nadal, presidente da LESC, em seu nome eu cumprimento a todas as autoridades presentes, poder executivo, legislativo, judiciário, representantes das forças de segurança aqui presentes, servidores e demais integrantes da assistência. Essa é a sétima audiência pública que eu participo nas últimas três semanas, todas elas falando sobre esse tema. Em todas elas tivemos a participação de representantes do executivo, legislativo, municipal, representantes das forças de segurança e grande público. Isso mostra o interesse de todos nós por um problema bastante pertinente que vivemos no momento, que sempre existiu, mas que hoje veio muito à tona em função do acontecimento recente na cidade de Blumenau. Quando tenho sido questionado, como secretário de segurança do município, quando tenho sido questionado o que o município tem feito ou está fazendo para resolver o problema da segurança das escolas, eu tenho começado a minha fala sempre falando por aquilo que nós já fizemos, que já executamos desde o início da administração. E aí eu gostaria de citar, porque nem todo mundo sabe. Então, desde 2021, nós colocamos vigilância física em todas as escolas municipais, aquelas que não tinham. Então, nós tínhamos 68 unidades que ainda não tinham vigilância física. E nós colocamos, por determinação do prefeito Adriano. Também passamos de 2.500 câmeras para mais de 4.000 câmeras. Com isso, nós aumentamos sensivelmente a vigilância eletrônica nas nossas unidades de educação. Quando eu ouço falar sobre botão de pânico, algumas cidades que estão anunciando que vão implantar botão de pânico, nós temos o nosso botão de pânico em todas as unidades de educação desde 2021, desde o início da gestão. O ano passado, senhores e senhoras, nós mais do que aumentamos o efetivo da nossa guarda municipal. Isso, naturalmente, tem um reflexo muito grande dentro das escolas, na segurança das escolas. Estamos com um projeto no nosso legislativo municipal que é da transformação dos nossos agentes de trânsito em guardas municipais. Naturalmente, naturalmente, teremos um acréscimo da segurança também com esse projeto sendo colocado a cabo. Nós temos em andamento o projeto Joinville sempre alerta que é a instalação dos tóteis de segurança que vocês têm visto pela cidade. Muito antes de acontecer o problema de Blumenau, já estava desenhado a instalação de um tótem desse na entrada de cada unidade de educação. Isso não foi colocado após o episódio. Mais um minuto para concluir. Obrigado, presidente. Criamos o núcleo de inteligência já também há dois anos criamos o núcleo de inteligência que junto com as inteligências das forças de segurança trabalha muito alinhado e quando surgem problemas dessa natureza dentro das nossas unidades de educação esse núcleo age rapidamente. Bom, aí tem algumas ações que vem sendo agora então desenvolvidas. Estamos aprimorando os protocolos junto com a nossa polícia militar, polícia civil, guarda municipal e secretaria de educação, os profissionais da secretaria de educação. A nossa guarda, conforme falou o comandante Ferraz, vem fazendo um trabalho intensivo junto com o departamento de trânsito e por último as obras que a secretaria de educação já está licitando e já está pondo em prática nas unidades de educação que é a melhoria da segurança dos perímetros. Finalmente, queria dizer que nós profissionais da área de segurança estamos sim muito preocupados com a segurança das nossas crianças, dos nossos professores, corpo docente, corpo discente. Muito obrigado. Passa a palavra ao senhor Luiz Carlos Vieira, secretário de políticas educacionais, SINTE Santa Catarina e peço para se aproximar Alex Kreisch. quero saudar aqui a mesa deputado Mário Nadal a todas as autoridades e saudar a cada um e cada uma que está presente nessa importante audiência pública e nós estamos aqui para manifestar a nossa posição em relação à questão à questão da comissão e a toda a problemática colocada por ela como solução desses problemas que nós temos que nós entendemos que não é a violência na escola mas é a violência contra a escola e aí precisa é necessário definir o que é a escola que é esse ambiente escolar eu estou no sindicato dos trabalhadores e educação da rede pública estadual na secretaria de políticas educacionais mas sou professor da rede pública estadual e a escola ela é e deve ser esse ambiente que é um ambiente onde nós construímos a democracia um ambiente de tolerância um ambiente que vai integrar toda a diversidade essa é a escola que nós temos em Santa Catarina então portanto a violência que nós estamos discutindo aqui ela não acontece só em Santa Catarina ela é um fenômeno que acontece em todo o mundo e quando se fala em violência a primeira questão que se pensa é fechar a escola construir muros colocar grades colocar pessoas armadas ao entorno da escola ou até propriamente dentro das escolas é colocar portão de segurança enfim tomar as medidas por quê? porque a mídia e todo o acontecimento ele é mediatizado ele não é real mas se torna real a partir do momento que se coloca na mídia e aí causa aquilo que já foi falado aqui o medo o medo dos pais dos trabalhadores e dos estudantes a nossa visão é uma visão que nós devemos modificar esse entendimento da escola e o entendimento da segurança que é muito importante e aquele as instituições responsáveis pela segurança são importantíssimas tem o seu papel na sociedade mas a escola também tem e por isso que nós devemos discutir não só as consequências da violência mas também as causas e a escola é esse espaço e por isso que nós temos a proposta sim de aprimorar os conselhos escolares um minuto para concluir fazer com que essa escola possa estar a serviço da comunidade e trazendo a comunidade para dentro da escola nós quando nós abrimos aqui presidente estava ali estudantes também devem participar aqui da nossa da nossa audiência nós pelo que eu vejo aqui tem pouquíssimos estudantes então eu gostaria de propor quando é que os estudantes serão ouvidos porque nada sem nós não dá para tratar a situação da escola sem trazer a voz e o pensamento também dos estudantes por isso que nós estamos aqui dizendo é necessário profissionais qualificados valorizados nas escolas e por isso é a nossa luta para uma escola democrática diversa e que seja acolhedora muito obrigado passo a palavra ao professor Alex Kreisch da escola educação básica presidente Médici e diretor jurídico da regional de Joinville e peço para se aproximar Larissa Stefani boa noite a todos e a todas primeiro a gente queria ressaltar que assim dentro das escolas eu sou professor de sala de aula a gente sabe que a violência são casos e casos que existem que nós temos que relatar aquilo que a professora Jane já falou aqui nós temos racismo misoginia LGBT fobia todos os casos discurso de ódio que aconteceram nesse país durante anos e anos que já vem de outros países também isso causa problemas e mais problemas e os nossos estudantes precisam ser ouvidos também os professores precisam ser ouvidos a gente na regional do Sinti aqui recebe a reclamação poxa mas nós professores que deveríamos estar aí hoje estamos aqui em sala de aula temos que estar ouvindo eu a posição nossa do Sinti é que nós não queremos dentro da sala de aula professores armados nós não queremos policiais armados se você tiver mais arma na escola quem vai atacar a escola vai preparar-se mais armado ainda mais armado ainda mais violência vai gerar nós queremos sim polícia científica polícia técnica que faça investigação que descubra profissionais qualificados que a gente possa ter segurança a todos não construir grades não construir muros isso não é a função da escola a escola precisa ser acolhedora precisa ser democrática precisa ser aceitar as coisas que estão acontecendo e entender qual é o papel da escola na sociedade então assim precisamos sim de profissionais qualificados precisamos de ajuda nós não podemos fechar a escola o papel da escola é fundamental para a sociedade mas armas não se nós tivermos armas quanto mais armas mais violência a pessoa que vai se preparar para invadir sabendo que tem profissionais armados lá dentro vai ter muito mais armas tem que ter estratégias tem que ter cientificamente pensado de uma forma para proteger a todos existem técnicas existem maneiras de como fazer eu acho que a polícia militar está fazendo o papel muito bem feito a polícia civil também está fazendo muito bem feito acho que nós precisamos é ter mais estudos sobre isso cada vez mais nós tivermos mais estudos sobre isso preparar melhor os profissionais preparar melhor toda a parte de investigação nós vamos achar soluções para isso e nós temos que fazer em conjunto se a sociedade não fizer em conjunto nós teremos uma divisão e não podemos ter essa divisão é isso que nós queremos a sua palavra a larissa stefani diretor regional da união catarinense dos estudantes você é boa noite a todos queria agradecer a iniciativa e principalmente a deputada carminati pela lembrança e pelo convite especial para a união catarinense dos estudantes a paulinha também que sempre está com a gente na luta do movimento estudantil bom e é sempre bom receber esse convite porque muitas vezes quando a gente vai discutir a realidade das escolas a gente esquece de trazer para o centro da discussão quem é mais importante nisso tudo que são os estudantes catarinenses que são os estudantes que estão tendo para além dos professores também mas que devem estar no centro dessa discussão e por isso que a união catarinense dos estudantes acha importante a gente levar esse debate para dentro das escolas cada escola tem a sua realidade tem a sua vivência e a gente tem que trazer os alunos para o centro da discussão para a gente poder entender como eles vêm como eles têm passado por tudo isso e aí a partir disso a gente começar a construir de fato projetos que trazem os alunos para isso e aí a gente tem discutido muito a importância também das polícias nas entradas das escolas mas a gente tem que entender que polícia na frente da escola não resolve problema a gente tem que tratar a real raiz do problema a propagação do discurso de ódio do aluno do aluno fazendo arminha não é assim que a gente resolve o problema a gente precisa atacar a raiz do problema é discutir mais sobre violência dentro das escolas o preconceito o bullying o racismo a LGBTfobia o machismo para que isso para que dessa maneira a gente consiga tratar o real problema não é falando sobre armamento não é falando sobre discurso de ódio porque esses nossos jovens não precisam disso é a gente também garantir suporte para esses alunos suporte emocional é a gente colocar psicólogo dentro das escolas é a gente colocar assistente social para que esses jovens também tenham suporte porque esses jovens eles muitas vezes passam por várias situações dentro de casa e a escola deve ser um espaço de acolhimento e muitas vezes eles chegam nesse espaço e eles não recebem esse acolhimento primeiro porque a gente tem os professores que são desvalorizados que mal dão conta de tantos alunos que tem a gente não tem um psicólogo não tem um assistente social a diretora já está por aqui e aí como que essa estrutura vai dar suporte para um aluno desse muitas vezes é essa escola que poderia às vezes evitar esses acontecimentos então por isso que a União Catarinense dos Estudantes por mais que seja uma entidade que é universitária que representa os universitários de toda Santa Catarina mas também se disponibiliza para também se somar em pensar e construir junto com essa comissão projetos que de fato sejam efetivos e que se preocupem com os estudantes mais um minuto para concluir e que conte com a gente para construir isso porque a gente só vai conseguir de fato construir uma escola segura se a gente dar apoio para os nossos estudantes dar apoio para os nossos professores e construir isso coletivamente é isso obrigada agradeço a oportunidade passo a palavra ao senhor Fábio Marcelo da Silva chefe de gabinete da vereadora Ana Lúcia de Joinville e peço para se aproximar Guilherme Guimbala Jr boa noite presidente em seu nome cumprimento a mesa todas as autoridades e boa noite a todos aqui só justificando a vereadora Ana Lúcia não está aqui porque está em um evento em Florianópolis mas ela pediu para externar um debate que a gente sempre faz sobre essa questão a vereadora Ana Lúcia é professora aposentada eu sou filho e irmão de professora então esse debate da educação ele é muito presente para nós e aí eu acho que esse debate ele precisa ser feito de uma maneira muito desarmada por todos por todos mesmo porque sim a gente precisa fazer uma discussão sobre o que pode ser feito nas estruturas das escolas para melhorar a segurança sim precisamos fazer e eu não acho que é um simples guarda armado no portão da escola que vai resolver esse debate ele é mais profundo a gente precisa fazer esse debate sim acho que a gente precisa fazer também o debate da questão de o que que as nossas forças de segurança precisam ter de tecnologia de enfim de estrutura para que possam dar uma resposta mais rápida nesses casos isso também tem que ser feito a gente não pode negar mas a gente também não pode negar que nós precisamos fazer um debate sobre o que estão fazendo em relação ao respeito que sempre eu cresci vendo as pessoas respeitarem as escolas e hoje eu não pensei que eu ia viver para ver as pessoas tendo raiva de escola tendo raiva de professor questionando o professor em rede social expondo os professores os professores estão extremamente expostos nas escolas o que vocês acham que vai acontecer na cabeça de um adolescente quando ele vê o pai dele ou o pai do amigo dele confrontando o professor sobre um conteúdo escolar que ele não faz a menor ideia porque ele não é um especialista o professor estudou para isso então muitos pais acham que podem abrir um livro ler uma página e ele acha que ele pode definir o que o professor vai ensinar e ele faz isso com raiva e ele faz isso na rede social qual a imagem que os nossos adolescentes vão ter da escola qual o respeito que eles vão ter da escola então a gente precisa fazer esse debate com seriedade você tem um professor que se forma que faz uma faculdade que estuda que segue uma lei de diretrizes e bases e aí alguém acha que pode definir o que o professor vai dar ou não na escola e faz isso afrontando o professor lá na escola procurando o professor quero falar com o professor expondo o professor em rede social aí não vai adiantar colocar um guarda armado na frente da escola porque as pessoas estão perdendo respeito pela instituição escola que eu sempre ouvi dizer que era uma das coisas mais sagradas da nossa sociedade então acho que a gente tem que tomar cuidado e fazer um debate muito amplo e muita serenidade e muito desarmado porque a segurança ela só vem com uma palavra com paz obrigado passo a palavra ao senhor Guilherme Guimbala Júnior representante da faculdade Guilherme Guimbala e peço para se aproximar a senhora Maria Elisa Máximo boa noite a todos uma boa noite especial ao deputado Mauro Nadal e aí sim cumprimento as demais autoridades da mesa eu na verdade represento aqui além da faculdade Guilherme Guimbala uma instituição chamada APEG que é a Associação de Pesquisa Ensino e Educação de Joinville através dessa instituição nós temos um projeto que completou 10 anos esse ano chama Retratos de uma Juventude para mim contextualizar quem ainda não conhece primeiro também um agradecimento especial a todos os diretores aqui da cidade das escolas que eu pude visitar fizemos um tour aqui em 30 escolas em Joinville em escolas estaduais e esse é um projeto que é uma inserção de psicologia a nossa ideia é instruir o jovem sobre as principais mudanças biopsicossociais que acontecem nesse período da adolescência e é onde a gente mais muda socialmente psicologicamente são as maiores mudanças esse projeto ele já tem 10 anos eu já praticamente tenho um público de 35 mil pessoas jovens que nos assistiram mais de 100 escolas e aqui em Joinville nessa passagem ano passado e agora tive a oportunidade de visitar essas 30 escolas falei com 7.810 jovens quando eu escuto alguns dos interlocutores aqui dizendo o jovem precisa ser ouvido exatamente um dos objetivos do projeto Retratos de uma Juventude foi dar voz a esse jovem além dessa aula nós fazemos uma avaliação final onde eu peço para o jovem se colocar e uma questão simples que gerou um relatório que já é de conhecimento dessa casa aqui conhecimento da deputada Caminatti do nosso Fernando Kreling que são as principais demandas que o jovem nos traz eu poderia aqui falar sobre demandas culturais sobre demandas de esporte questões relativas a trabalho mas eu gostaria de me situar em duas questões que eu acho que a polícia militar aqui e a polícia civil estão tratando até achei muito interessante o quadro que o senhor trouxe sobre o perfil desse jovem agressor é falar do bullying o bullying é uma situação que acontece em praticamente todas as escolas todas sem exceção para vocês terem um dado quando eu comecei esse trabalho em 2013 nós tínhamos um dado de uma pesquisa de uma ONG chamada Plen Brasil naquela data eles estimavam que 34% de jovens dos jovens que eles entrevistaram nas escolas tinham sofrido bullying e 75% tinham presenciado atos de bullying hoje gente esses números dobraram dobraram o que que eu gostaria de reforçar aqui com essa fala que eu já ouvi aqui a gente está muito discutindo a questão da segurança física do nosso aluno a gente não está discutindo uma coisa que é principal que é a segurança mental das nossas escolas o que esse jovem está me trazendo é o seguinte o diretor precisa psicólogo mais um minuto para concluir psicólogo e não só um psicólogo um assistente social também outra questão que eu gostaria de colocar que veio nesse relatório e a gente conversando com os diretores falta uma conversa melhor entre o CMTCK o Conselho Tutelar o Ministério Público a Polícia Militar a Polícia Civil a Guarda Municipal onde? lá na escola é lá que vocês precisam ir é lá que vocês precisam estar discutindo junto com os nossos diretores essas questões todas que estão sendo levantadas o principal eu acho é você entrar numa situação que você tenha uma segurança melhor emocional para o nosso jovem qual é a escola boa? eu sempre fico me perguntando qual é a escola boa? é aquela escola que a gente tem prazer em ir todos os dias essa escola que o nosso catarinense precisa e posso dizer para vocês a cadeirinha o nosso jovem aqui com todas essas questões eu digo para vocês 99,9% 99,9% são jovens muito legais de bom coração hiperconectados e gente que quer conhecimento vamos proporcionar conhecimento esse meu documento já está em mãos aqui da nossa Assembleia Comissão da Educação já passei aqui para os vereadores aqui leiam por favor esse documento muitas dessas políticas públicas que esses jovens estão sugerindo às vezes não são questão de investimento financeiro isso é mais vontade política em você incrementar certas ações que vão melhorar o nosso ambiente escolar mais cultura mais esporte mais meritocracia para o nosso jovem e para o nosso professor gente muito obrigado agradeço a oportunidade passa a palavra a senhora Maria Elisa Máximo diretora do Instituto Humaniza Santa Catarina de Joinville convido para se aproximar Maria Lúcia boa noite a todas e a todos na figura do presidente da Alesc eu cumprimento às demais autoridades e parlamentares presentes eu sou antropóloga professora e pesquisadora e eu estou aqui representando a diretoria do Instituto Humaniza Santa Catarina que foi criado justamente como um movimento e um dispositivo de enfrentamento aos discursos de ódio e às violências forjadas a partir da ação de grupos extremistas armamentistas muito presentes em nosso estado infelizmente as escolas elas vêm sendo alvo privilegiado desses grupos não por acaso dos 12 atentados às escolas ocorridos nos 12 últimos anos 5 aconteceram entre 2022 e 2023 totalizando 7 mortes desde 2021 Santa Catarina já viveu dois desses ataques com 9 mortes considerando Saudades e Blumenau o Instituto Humaniza Santa Catarina entende que nós não podemos nem devemos naturalizar a violência nas escolas colocar seguranças armados e com coletes à prova de bala levantar muros colocar portas giratórias treinar professores é muito mais um sintoma de uma sociedade que está adoecendo do que propriamente medidas de enfrentamento à violência que sejam convergentes com os propósitos de uma educação libertadora de uma educação como prática da liberdade que é o que a gente defende a escola ela tem um papel imprescindível na vida cotidiana das comunidades o seu isolamento através de todo esse aparato de vigilância e de controle representa no final das contas a fragilização dos laços comunitários a gente protege as crianças e evita a violência com educação com respeito à diversidade com educação antirracista com princípios de cidadania e de solidariedade então vejam nós estamos falando aqui de uma escola cuja função social não é apenas ensinar português matemática história e geografia mas é também servir de norte de bússola como propagador do conhecimento para todo o seu entorno como produtora de uma cultura da paz para finalizar então a gente entende que falar de segurança nas escolas é importante sim mas isso deve ser encarado como uma responsabilidade permanente dos gestores e das autoridades dos governantes as saídas para cenas de horror que a gente viu em Blumenau e em Saudade não pode transformar a escola num bunker cheio de cercas e de armas a gente precisa é parar com um discurso de ódio que ataque e estimula a perseguição a professores e professoras que ameaçam a liberdade de cátedra que repudiam a diversidade que inevitavelmente habita as escolas que insistem em rotular as escolas como espaço de doutrinação um minuto que ameaça valores tradicionais que resistem sem sucesso as mudanças e a complexificação da sociedade escola não é lugar de arma gente escola é lugar de respeito é lugar de experimentar a alteridade é lugar de acolhimento e de construir uma sociedade mais solidária e humana com base no diálogo e na circulação de conhecimento e de saber é essa a nossa contribuição do Humaniza Santa Catarina obrigado passando a palavra a senhora Maria Lúcia professora de Joinville boa noite a todos e a todas aqui presente sou professora com muito orgulho da minha profissão há 33 anos lecionei no estado de Santa Catarina na rede pública do estado de Santa Catarina estou atualmente há dois anos aposentada dedicando meu tempo à educação informal e pedi a palavra porque quando aconteceu esses dois fatos de violência no estado de Santa Catarina nas escolas de saudade e Blumenau senti muito pesar sobre essa situação que a educação passa e comecei a refletir sobre isso a violência isolada ela é fruto de uma sociedade doente de uma sociedade apática uma sociedade indiferente uma sociedade que cultiva o desprezo a seus pares uma sociedade que não valoriza a diversidade uma sociedade onde não há uma preocupação do investimento na educação a educação que é a base da formação do ser humano a escola deve ser um espaço de prazer de construção da paz de construção das boas relações de uma sociedade saudável e não é isso que nós estamos vendo nos meus últimos anos na escola enquanto eu estava na ativa muitas vezes eu chegava na escola e não sentia prazer porque não há a valorização do profissional da educação não há investimento nas escolas cada vez mais existe um movimento de passar essa responsabilidade para outros cada vez mais há uma vontade me parece dos governantes de alguns governantes não todos mas de alguns governantes que essa que a educação não seja uma responsabilidade do Estado e a gente sabe que tanto assim como a saúde como a segurança a educação é deve ser prioridade do Estado quando a gente vê surgir na sociedade e agora eu sei que o que eu vou falar aqui é muito polêmico mas quando a gente vê aqui surgir na sociedade nas periferias nos bairros e a gente andando em Joinville a gente vê isso escolinhas que estão fazendo o papel que deveria ser da escola pública porque falta a vaga na escola pública porque falta o investimento na escola pública e muitas vezes essas escolas por mais que as pessoas tenham boa vontade elas não têm estrutura porque a educação não é um um minuto a educação é investimento então eu gostaria que a gente fizesse uma reflexão que investimento está sendo feito na educação pública de Santa Catarina aonde que o Estado e quando eu falo investimento falo de investimento do profissional da valorização do professor de profissionais de assistência social de psicólogo de terapeuta de outros profissionais dentro da escola então eu gostaria que as autoridades que estão aqui pensem façam uma reflexão sobre isso e o que nós queremos da nossa escola o que nós queremos da nossa educação pública registro a presença do vice presidente da Câmara Municipal de Joinville Érico Vinicius convido para fazer parte da nossa mesa de honra excelentíssimo senhor deputado estadual Maurício Peixe e também deputado estadual Sargento Lima Passa a palavra ao doutor Marcelo Mengarda promotor de justiça neste ato representando o excelentíssimo senhor procurador geral de justiça do Ministério Público de Santa Catarina doutor Fábio de Souza Trajano e não pede o que é o que é Desculpa. Boa noite a todas e a todos. É uma satisfação o Ministério Público estar presente, em especial para ouvir, fazendo parte da comunidade de Joinville. Cumprimento o presidente da mesa, o excelentíssimo deputado Mauro de Nadal, e na sua pessoa cumprimento os deputados e deputadas, inclusive os da casa aqui da cidade de Joinville, o presidente da Câmara de Vereadores, seu Diego Machado, demais autoridades, Poder Judiciário aqui presente, executivo através dos seus agentes, professores, educadores, agentes de saúde, estudantes e demais membros da comunidade. Olha, é muito rico o que se tira daqui, do que foi dito hoje, e é um grande desafio. É um grande desafio que nós temos como instituições responsáveis, em primeiro lugar, senhores, articular a rede. Tudo o que eu ouvi hoje aqui nos leva a um princípio básico, calcado desde o ano de 1990, quando foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente. E nele, a regra principal, o que é? Prioridade absoluta. A questão do Conselho de Segurança nas escolas nos trouxe esse sinal, amarelo ou vermelho, de uma forma muito triste, que foi morte de crianças de ensino fundamental e de creches, que nos faz, num primeiro momento, nos preocupar com a segurança, sim, com a segurança efetiva, com o policiamento, com tudo que permeia essa questão. Mas nós temos que saber que a comunidade toda tem responsabilidades. A família tem, os professores têm, todas as entidades têm. E o Ministério Público tem essa função e se faz presente, e é nossa obrigação, de fomentar a articulação da rede. Todo o sistema da infância e juventude é uma engrenagem. Tem algumas engrenagens maiores, outras menores, mas, se uma engrenagem pequena falha, todas travam. Todas travam. Como disse o deputado, muito sensível, e já está olhando do alto, e eu enalteço aqui o trabalho da nossa Assembleia Legislativa de Santa Catarina, porque nela germinou a nossa Lei Nacional de Adoção, nela, na Assembleia de Santa Catarina, nós debatemos, a comunidade catarinense, a lei do depoimento especial, uma lei federal que, frequentemente, nós a oxigenamos, através da conversa, seja através de fomento também do Poder Judiciário, doutor Márcio, e de outras entidades responsáveis, e pessoas sensíveis, trabalhamos com a lei do depoimento especial. E eu falo aqui da lei do depoimento especial, por quê? Porque um dos trabalhos do Ministério Público, junto a essa comissão, porque é a temática 3, se não me engano, que o Ministério Público está participando, que vai tentar unir a família, a sociedade e os órgãos, a imprensa, para trabalhar nessa conscientização, não só de segurança, mas da prioridade absoluta e da questão da vulnerabilidade de crianças e adolescentes, seja na questão, o maior problema hoje, que o Ministério Público está vendo, nisso, é que seja garantido na sua efetividade e a educação. Os arredores disso, um dos arredores é a questão da segurança, no entorno das escolas. Não teríamos esse sorriso aqui, desses banners aqui, se não tivermos um ambiente saudável, se nós tivermos um ambiente com medo, não existe sorriso. Preocupa-se sim, preocupa-se sim, atendemos hoje casos de violência, e eu trabalhava na área da infância, trabalhava na área dos crimes sexuais, a questão da efetividade da punição, mas a nossa grande preocupação é no antes e não depois, depois de tratar a situação quando ela já está no IML. E essa questão, ressalto aqui a sensibilidade dos policiais militares e da polícia civil noitiva de pessoas, e volta ao depoimento especial, e isso deve ser objeto de estudo desse comitê, e espero que o Ministério Público, através dos grupos, o Ministério Público tem um grupo de promotores que vai participar disso, e o doutor Fábio Trajano garantiu isso. Que nós trabalhemos, que essa lei do depoimento especial, ela tenha extensão, e ela prevê isso, para que pessoas que tenham assistido ou sofrido violência psicológica, elas tenham voz nos ambientes específicos. Para isso, nós temos que ter também que os professores estejam numa situação boa, inclusive psicologicamente, para poder ouvir essas crianças. Por quê? Por quê? Se não, daqui a pouco, hoje eu estou trabalhando nos atos infracionais, eu vou começar a receber na promotoria de justiça aqui, toda a situação como ato infracional. O ato infracional é aquela situação de crime, um ato equiparado a um crime praticado por adolescente, e isso não está certo, porque nós não podemos misturar, e temos que ter esse cuidado, essa sensibilidade, e não misturar o ato de indisciplina com o ato infracional. O ato de indisciplina, ele tem que ser trabalhado pela sociedade, pela engrenagem, pela sociedade, pelo professor e pelos pais. Então, um ponto que o Ministério Público traz, e eu até, os senhores me perdoem se eu tenho tempo de três, eu acho que eu tenho um pouco mais de tempo, não é, deputado? Eu fiz várias anotações de tudo o que eu ouvi aqui. Ah, perdão. Eu até escrevi, ouvindo aqui, que o que aconteceu lá em Blumenau, em Saudades, não pode ser campo fértil à exposição de condutas criminosas e apologia ao crime. Nós temos que punir, efetivamente, estar no entorno das escolas, no entorno, no entorno. Eu tenho muito medo, e essa é uma postura do Ministério Público, que se esqueça um pouco a questão educacional por uma situação urgente que nós passamos. E, como disse o deputado, essa situação pode acontecer em qualquer ambiente público. Mas vejo que essa é uma preocupação da Assembleia e de toda a população aqui. Eu já vou encerrar. Foi falado aqui nessa lei, e também gostaria que isso fosse debatido, existe uma lei 13.935, de 11 de dezembro de 2019, que foi tratada pelo seu Gimbal aqui, e pela dona Giane Becker e por um outro educador ou educadora aqui. Essa lei, temos que envidar esforços, o Ministério Público, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, para que ela seja cumprida no âmbito do Estado, verificando recursos, porque, se nós começarmos do fim, não funciona. Então, esses debates são propícios para isso, para que se estabeleçam critérios e se desenvolvam ações coordenadas efetivamente. O Ministério Público teria aqui, não é o momento de articular muita coisa, mas eu tive a possibilidade, eu vi atentamente a preocupação da Polícia Militar, da Polícia Civil, que trouxe casos importantes, da Guarda Municipal, que, às vezes, a Guarda Municipal é chamada para resolver ato de indisciplina dentro das escolas, e eu tenho atendido isso aí. Então, o diretor, o educador, ele está preparado para separar essa questão de ato de indisciplina ao ato infracional, então, temos que ter esse cuidado e esse zelo, porque, a partir do momento, se há um problema pontual na escola e chega uma pessoa na frente de todos os alunos a ser conduzida por um ato de disciplina, o estrago é muito maior do que uma outra questão. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Ministério Público, nos colocamos à disposição para debater sempre estar presente, enalteço, mais uma vez, o excelente trabalho que vem sendo feito pelas forças de segurança aqui. Eu atendi a casos de crimes sexuais em que a oitiva do policial militar no local do fato era como se fosse uma escuta especializada. Nós, em Joinville, temos ainda esse diferencial. Temos a delegacia também que trata com os depoimentos especiais e isso deve ser cada vez melhorado. E nas escolas, para esse tipo de crime e para esse tipo de vítimas e testemunhas, deve ser melhorada essa questão da lei do depoimento especial, porque ela traz em seu bojo, lá no artigo 4º, que é para todos, não só para quem sofre violência sexual, inclusive o bullying. Muito obrigado. Era essa a posição do Ministério Público nesse momento. Convido para fazer uso da palavra o presidente da Câmara Municipal de Joinville, vereador Diego Machado. Boa noite a todos. Venho rapidamente aqui cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa, Mauro de Nadal, também a toda a mesa, primeira secretária, deputada Paulinha também, seja muito bem-vindo, aos deputados, que estão aqui representados também, a Luciane Carminati, Gessé Lopes e a bancada de Joinville, que está aqui. Deputado Sargento Lima, deputado Fernando Kreling, deputado Maurício Peixer, que até alguns meses atrás era o nosso presidente aqui da Câmara também, está lá nos representando agora a nível de Estado. Quero cumprimentar aqui também aos meus colegas vereadores aqui da Câmara de Joinville, o vereador William Tonese, o vereador Érico, vice-presidente, o vereador Henrique Decman, também o vereador Brandel, que se ausentou agora um pouco, também o vereador Cláudio Aragão, o vereador Lucas Souza e os representantes aqui também do nosso Poder Judiciário e das nossas forças de segurança, sejam todos muito bem-vindos. Presidente Mauro, quero parabenizar a Assembleia Legislativa por essa iniciativa. Nós, aqui na Câmara de Joinville, tivemos algumas atitudes parecidas como essa. No dia que aconteceu aquela tragédia em Blumenau, imediatamente nós chamamos uma audiência pública, convidamos, isso era no final de uma manhã, convidamos as nossas forças de segurança, o comandante aqui, Márcio Reisdorf, Rafael Ross, nosso delegado regional, convidamos, mudaram a agenda, vieram até a Câmara e nós discutimos naquele momento, naquele dia trágico, uma quarta-feira, um dia que será lembrado para todo o resto das nossas vidas como um dos dias mais tristes da história do Estado de Santa Catarina. E aqui nós discutimos algumas situações da segurança nas escolas no dia, no mesmo dia que aconteceu aquela tragédia em Blumenau. De lá para cá, a Câmara tem se envolvido e tem discutido essas políticas de segurança nas escolas através, inclusive, de uma comissão especial formada nessa casa que tem feito audiências públicas em todos os bairros. Mas nós precisamos lembrar que a questão da segurança nas escolas ou propriamente dita desses indivíduos que acabam cometendo esse tipo de crime, hoje estão ligadas diretamente à falta de uma estrutura familiar. Infelizmente. Isso está provado, está comprovado. E quando a gente fala de segurança nas escolas, precisamos, sim, hoje, ter medidas de segurança para fazer aquela repressão momentânea se necessário. Mas nós precisamos também que o Estado precise agir também para dar mais estrutura para essas famílias. E foi dito aqui, concordo também, pontualmente, com uma ou outra fala, quando nós precisamos oferecer dentro das escolas esse acompanhamento profissional a médio e longo prazo, com psicólogos, psiquiatras e todos os profissionais que assim se fazem necessários ou essa equipe multidisciplinar desde a infância para ajudar esses jovens, esses adolescentes que têm esse tipo de comportamento que já sejam identificados previamente dentro das escolas por essa equipe. Mas, digo aos senhores que as nossas professoras, as nossas diretoras, hoje, elas têm feito muito mais do que educar. E nós, hoje, não temos mais tragédias dentro das escolas porque os professores as nossas diretoras e quero aqui cumprimentar minhas amigas, a professora Fabe, gestora lá da nossa querida Escola Guilherme Zigue do Rio Bonito, a professora Elenir da nossa Escola Francisco Eberhart lá do Rio da Prata, a Sônia aqui representando também todas as gestoras, sintam-se acolhidas. E essas professoras e essas diretoras, hoje, elas têm feito muito mais do que educar, do que instruir. Hoje, na estrutura familiar que nós temos na nossa sociedade, hoje, elas estão sendo pais, estão sendo psicólogos, estão sendo vários outros profissionais, além de ser professores. E graças a essas professoras que hoje têm se adaptado a uma nova realidade de ensino, que elas não aprenderam isso na faculdade. Quando elas receberam o seu diploma, elas não receberam o diploma de psicóloga, de pais, receberam de professores, mas estão tendo que se adaptar à realidade atual. E só não temos mais tragédias por conta disso, por conta dos professores que hoje estão sendo família, estão sendo pais. Mas, além de todas essas profissões que esses professores estão acumulando, seria pedir demais, deputado Gessé, deputado Lima, que elas também sejam guardas nas escolas. Por isso, nós precisamos, e eu defendo, sim, segurança nas escolas. Defendo, defendi nessa casa, vou continuar defendendo, e segurança armada. Talvez não com armas letais, mas com taser, com cacetete, com o que tiver que ser, com spray de pimenta, mas precisa, sim, ter segurança. Uma coisa é você trabalhar a educação e trabalhar o preparo e o amparo aos alunos a médio e a longo prazo como equipe multidisciplinar. Outra coisa é você ter uma segurança armada na frente da escola para proteger de situações esporádicas. Então, nós precisamos, sim, hoje, ter políticas para trabalhar a curto prazo, que é a segurança na frente das escolas. E nós precisamos ter uma política pública para trabalhar a médio e longo prazo com equipes multidisciplinares, sim. E, quando eu me dirigi a essa tribuna, eu já imaginava que seria avaiado por uma parte do público que hoje se encontra aqui. Ficou muito claro nos testemunhos das pessoas que me antecederam aqui. Mas não tem problema, porque eu não fui eleito para agradar a todos. Eu fui eleito para defender o que eu acho certo e justo. Nunca tive medo de críticas, de vaias, e não vai ser agora que isso vai acontecer. Então, encerro agradecendo aqui a Assembleia Legislativa por ter saído da capital e estar mais próximos dos catarinenses e que isso se multiplique. Obrigado a todos. Obrigada, vereador Diego. Eu convido agora para fazer o uso da palavra o nosso querido colega, nosso anfitrião hoje aqui também, deputado estadual Fernando Kreling. Gente, muito boa noite. Primeiro, eu quero agradecer a nossa Assembleia Legislativa por dar a oportunidade para a cidade de Joinville e para ser um dos núcleos que a gente está fazendo essa audiência pública. E falava anteriormente que muitas vezes nós estamos acostumados a falar de um tema quando algo difícil acontece na nossa vida. A gente fala de saúde quando alguém da nossa família está doente. A gente fala de segurança pública quando alguém da nossa família ou próximo foi assaltado. E a gente fala de segurança nas escolas quando acontece o que aconteceu em Blumenau. Infelizmente, é isso. A realidade, a nossa cultura tem que ser mudada. Nós temos que ter um trabalho de continuidade e um trabalho contínuo. Eu quero enaltecer o nosso trabalho lá, deputada Paulinha, deputada Carminati, deputado Gessé, deputado Lima, deputado Maurício Peixer, eu como membro também da Comissão de Educação, presidente Mauro de Nadal. É nós darmos continuidade a esse tema que durante uma semana foi capa de jornal e ligávamos na TV, era todo dia, na rede social, inclusive. Na segunda semana começou a baixar. Na terceira semana, se nós tivéssemos feito essa audiência pública dois dias depois do atentado em Blumenau, até agora teria engarrafamento na beira rio para ter gente aqui dentro. Infelizmente, a poeira foi baixando e as pessoas que eram tão interessadas já não se interessam mais tanto pelo tema. E apenas alguns estão aqui. Isso me deixa um pouco chateado, mas eu tenho que externar isso porque é uma verdade. Porque se acontece futuramente, Deus queira que não ocorra, alguma situação parecida, os primeiros que serão pressionados serão os políticos, o judiciário, mas serão os pressionados. Porque o cara tinha que ser preso, pena de morte, isso, aquilo, o político não faz nada, mas a população tinha que estar aqui presente. Infelizmente, não está. Os pais deveriam estar aqui presentes. Infelizmente, não estão. Isso é uma crítica, mas é uma crítica construtiva para que a gente possa futuramente realmente levarmos essa ideia adiante e que temas como esse a gente possa lotar essa casa e tantas casas legislativas. Quero falar que quando ocorreu o atentado em Saudades, em Blumenau, tudo começou lá em Columbine, em 1999, o coronel Reisdorfer, onde iniciou todo esse processo e depois disso 377 vezes tiveram atentados nos Estados Unidos. Pode colocar tanque de guerra na frente da escola. Pode colocar tanque de guerra na frente da escola que se for para ocorrer um atentado, as pessoas vão fazer. Eu fiz uma defesa, inclusive os 40 parlamentares fizeram a mesma defesa, momentaneamente a pressão popular, a pressão psicológica na gente, se sentindo parte do processo, se sentindo pouco responsável pelo que ocorreu, fez com que a gente pressionasse também e tivéssemos policiais do CETISP, não policiais da ativa, não é tirar policial da ostensividade, policiais do CETISP lá nas 1.053 escolas estaduais. Nós todos fizemos parte desse processo, os 40 parlamentares. Era momentâneo. 70 milhões de investimentos para policiais nas escolas. Defendi isso, continuo defendendo, mas são 1.053 novas contratações de policiais. Eu não vi uma nova contratação de psicólogo ou assistente social. Nenhuma. Nós estamos acostumados a atacar sempre o sintoma e nunca a causa. Sempre é assim. Historicamente, a gente age dessa forma. E aqui, gente, eu quero ser bem sincero, eu sou um cara de centro, de equilíbrio, não sou nem extrema esquerda, extrema direita. Não quero levar esse debate para o lado ideológico, porque se não vira uma briga ideológica, um jogando daqui, um defendendo sua ideia daqui, é realmente, efetivamente, as coisas acontecerem nas nossas escolas. Se nós realmente tivermos um... As pessoas precisam respeitar opiniões diferentes, isso é tudo normal, faz parte do jogo político, podem não estarem de acordo, mas precisam respeitar. mas, desde o que ocorreu lá em 99, nós estamos observando e enxergando que os ataques aumentaram. O mundo tecnológico chegou, nós estamos em 2023, nós estamos falando de 99 até 2023. O mundo tecnológico chegou e quando é apresentado aqui o perfil, o perfil de todas as pessoas, esse perfil não é do Brasil, esse perfil é mundial. Todos os ataques em escolas, se você levantar, o perfil da pessoa que cometeu o ataque é o mesmo. E aí eu vou novamente passar para vocês. Ou é adolescente ou é jovem, socialmente isolado, ataques após surto psicótico, emocionalmente ou mentalmente perturbado, vítima de bullying, relação direta com prática de jogos violentos e comportamentos agressivos. De sete tópicos que eu frisei, seis diretamente têm relação com saúde mental. Então, realmente, a polícia é importante na escola? Bacana. Mas se a gente não tratar o sintoma, gente, é a mesma coisa todos nós levarmos para as nossas casas, estarmos com dor de cabeça todos os dias, durante três meses e nós começarmos todos os dias tomarmos uma aspirina para passar dor de cabeça. Mas jamais nós tenhamos feito, poderemos fazer um exame para saber a causa daquela dor de cabeça. Nós vamos continuar tomando aspirina para o resto da vida. Trabalhei com oito mil crianças em vulnerabilidade social. Oito mil crianças. Em todos os cantos dessa cidade. e contra a turno escolar, deputada Luciana Carminati, é extremamente importante para sairmos desses problemas emocionais. A oportunidade social do rico, do pobre, de raça, de qualquer pessoa, através do esporte e da cultura, faz com que as pessoas se sintam na igualdade. Então, realmente, precisamos investir em segurança, policiais nas escolas, defenda, mas não podemos esquecer, gente, investirmos fortemente, eu agora não é o deputado, agora é o professor de educação física que está falando. Investirmos fortemente no contraturno escolar e nas oportunidades das nossas crianças. Tenho certeza, Sônia, vocês e seus diretores, os diretores que aqui estão, defendem essa mesma causa. Vocês são psicólogos nas escolas onde não tem psicólogo. Muitas vezes, vocês forçam o Estado, tem um programa que a gente criou, deputado Mauro de Nadal, o PIDE, Programa de Iniciação Desportiva Estadual, Escolar. Esse programa, fazem seis meses que ainda não foi colocado em prática no Estado. Investimento de 3 milhões de reais para atender 20 mil crianças. E dessas 20 mil crianças, muitas estão nesse perfil que eu citei. Então, gente, nós precisamos falar muito mais, muito além da discussão do que apenas a polícia na escola, porque hoje é na escola, amanhã é no posto de saúde que a gente está pedindo polícia. Depois de amanhã, a gente está pedindo no cinema. E depois de amanhã, a gente está pedindo no grupo de jovens, que está cheio de criança vulnerável ali também. Então, vamos tentar fazer uma discussão um pouco mais ampla e realmente efetiva, que possa refletir diretamente nas nossas escolas. passam a palavra ao deputado Sargento Lima. Na sequência, nós estamos já na fase de encaminhamentos finais, que são as falas dos deputados, mas nós temos dois pedidos de vereadores aqui do município e eu vou abrir na sequência três minutos para cada um dos senhores vereadores se manifestarem, o vereador Lucas e o vereador William. Está a palavra, deputado. Muito obrigado, presidente Maulo de Nadal. Quero cumprimentar de forma muito feliz de ver aqui os meus colegas de trabalho da Assembleia Legislativa aqui na nossa cidade, que repitam isso muitas e outras vezes, deputada Paulinha, deputada Luciane, os de casa aqui, deputado Fernando, deputado Maurício, parabenizar a Câmara de Vereadores que abriu sua porta por estar aqui, todas as autoridades presentes e cada um de vocês que se deram trabalho de sair de casa hoje para discutir um assunto tão sério. E também aos nossos vereadores aqui da cidade de Joinville, do qual tenho muito orgulho da vereança da minha cidade. Quando eu ouvi a primeira vez sobre o programa Segurança nas Escolas, a gente deveria explicar para a população quem é o CETISP. Os CETISP são policiais que sofrem o mesmo desconto de 14% do seu salário de desconto da previdência dele e não se sentindo satisfeitos com isso, retornam à atividade laboral deles após aposentados. Esse é o CETISP, senhor promotor. Não é uma modalidade de policiamento. De forma alguma. São policiais que retornam ao trabalho para reforçar a sua renda. Esse é o CETISP, para quem não sabe. E eu já vi a Polícia Militar assumir várias e várias atribuições. Para quem é de Joinville, sabe que até o ano de 2010, meu amigo, meu irmão em fé, meu irmão em Cristo, meu irmão de farda, Coronel Reisdófer, sabe que esse atendimento hoje feito pelo SAMU era feito pela Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. O senhor comandou o pelotão de paramédicos aqui. gestantes, doentes, condução ao hospital, fazia às vezes de ambulância e fazia às vezes da própria ambulância do município, que nem sempre, quase nunca, estava à disposição do usuário final. Esse é a Polícia Militar. Aí vai para a ProERD, enfim, diversos outros programas. E cada vez que a população grita socorro, é na porta da Polícia Militar que bate, gostando dela ou não, a odiando ou a amando, é na porta da Polícia, é para os 190. E nenhuma outra instituição no Estado de Santa Catarina tem um telefone que você liga a uma da manhã e vai ser atendido. nenhuma outra instituição a não ser a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Por isso que quando eu ouvi a primeira vez sobre o programa de segurança nas escolas, eu pensei que ele tinha que ser muito bem planejado, haja vista que já estão na reserva e não estão escobertos pelos mesmos direitos que possuem quando estão na ativa. A primeira preocupação minha foi sobre a segurança jurídica desses profissionais, de que tipo de atividade que eles iam desenvolver lá dentro. Essa foi minha primeira preocupação. Até porque que vai ser na mesa do senhor promotor que vai chegar qualquer ocorrência gerada ali na frente. E que a hora trabalhada de um promotor também é cara para o contribuinte, assim como é a hora do deputado estadual, do deputado federal, do vereador. Então, a gente pode gerar prejuízo severo para o Estado quando se reclama tanto que faltam as coisas, a gente gera cada vez um gasto para a sociedade. não sei se foi de forma assodada que foi votado isso, na opinião de alguns, na minha foi. Poderia ser estudado melhor. A bem da verdade, o CETISP não deveria existir, ele deveria estar em casa, gozando da sua aposentadoria após 35, 40 anos de serviços bem prestados à sociedade catarinense. De sabor esse que a maioria de vocês da educação vão pagar também essa contribuição para quem é servidor do Estado, mesmo sendo a educação. Quero dizer que, quando se fala de planejamento, dentro de um tema tão específico quanto é a segurança pública, se eu tiver alguma dúvida hoje sobre educação dentro da Assembleia Legislativa, minha vida é muito fácil, porque eu procuro a deputada Luciane Carminati e pergunto para ela, chega o deputado, o que é isso aqui que os professores estão falando? e ela me explica, e já aconteceu isso várias vezes. Mas se eu tiver de perguntar por segurança pública, as primeiras pessoas que eu vou procurar, delegado Rossi, são os policiais. É quem realmente arrima a sua vida e sustenta a sua família e tem por ofício proteger o cidadão catarinense. Esse programa deveria sair de dentro da Secretaria de Segurança Pública e a ser apresentado posteriormente para o Judiciário para poder ver se existe ali dentro a condição de entregar para a sociedade algo que seja seguro e perene. Então, eu tenho essa preocupação em relação, sim, que são as minhas únicas preocupações. O policial não vai lá para a escola para ser parte de um processo de educação. Ele vai para fazer aquilo que ele é treinado para fazer, oferecer segurança para as pessoas. segurança para as pessoas. E se nós temos outras coisas que nós podemos fazer, sim, nos preocuparmos de como que todas essas situações que nós queremos deixar no passado, esquecer, que mancharam a história do estado de Santa Catarina, exemplo dos acontecidos que tantos nos machucaram, que a gente tem vontade de esquecer aquilo de tão forte que foram aquelas cenas para quem pôde assistir, são pequenas atitudes. durante essa semana tive que, em reunião com o excelentíssimo senhor promotor de justiça, o doutor Jadel, fazia parte do grupo do GMF para discutir ali como que chega o relatório da SAP na mão do Ministério Público, na mão do magistrado, para que ele possa avaliar melhor se ele pode oferecer, não, a progressão de regime, o acesso à rua novamente para aquela pessoa, será que tem lá um X vermelho no agressor de mulher, naquele que molestava crianças, para que ele possa ter uma identificação disso e saber o que está acontecendo? Aí sim, nós vamos lá na raiz do problema, lá na raiz do problema. eles tinham coisas em comum, sim, todos os agressores, passagens, tinham, isso é inegável, todos eles poderiam, sim, ser melhor avaliados e não estarem soltos. Nós estamos vivendo outra crise no Brasil que é a demonização dos manicômios judiciários, em breve nós vamos ter todas aquelas pessoas que são julgadas loucas, uma ginástica para botar assassinos na rua, e dizer mais uma vez para a sociedade o problema é de vocês, quando o problema é do Estado. O problema é de vocês, agora vocês cuidem também dos maníacos depressivos, armados, enfim, dessas pessoas. Então, essa discussão é muito saudável, ela é muito gratificante para nós podermos fazer parte desse processo de construção de uma solução. E gostaria de convocar todos vocês aqui dentro, aqui, para fazer parte desse processo de construção de soluções. Críticas é a coisa mais fácil de fazer, pode ser um analfabeto, consegue gritar, vaiar, criticar, espumar no canto da boca, fazer discursos exaltados, isso é a coisa mais fácil, um animal faz isso. Agora, buscar soluções é aquilo que nos separa do homem da caverna, da nossa condição animalesca, trabalhar para buscar soluções. nós estamos fazendo essa noite, a Assembleia Legislativa está fazendo isso com muita propriedade aqui nessa noite, procurando uma solução, espero que tudo aquilo que tenha sido discutido aqui hoje à noite nos leve para a solução do problema e não para outras discussões, nos leve para soluções. Quero não me desculpar, mas me justificar por lá atrás, nós estávamos, deputado Maurício, numa reunião na Zona Sul da cidade, discutindo sobre outro problema também que nos fere, que é a questão do saneamento básico e infraestrutura na região da Zona Sul, que também pode ser a raiz desse problema que estamos discutindo hoje aqui. Quero até aproveitar, Coronel Reisdófra, aquele questionamento que o senhor me fez durante essa semana sobre o nosso batalhão, acredito que está resolvido, conversei com o comandante-geral, está na R-Lobby, então o Joinville vai ser premiado com um terceiro batalhão de polícia militar para a segurança de cada um de vocês, para que vocês possam ir trabalhar tranquilamente e saber que a casa de vocês não vai ser arrombada e que suas famílias vão ir e voltar para o trabalho, vocês irão e irão voltar para o trabalho com mais segurança e que o comércio do seu amigo, do seu irmão, do seu marido, da sua esposa não vai ser assaltado. Então, quero agradecer a oportunidade da fala, agradecer o presidente que é tão bom, a gente já se encontra toda semana, agora a gente vai se encontrar em Joinville também, sempre presidindo com muita responsabilidade, conduzindo cada sessão na LESC e estranguei hoje o fato dele não me chamar atenção pelo tempo, mas eu fico agradecido abrir uma exceção pelo fato de eu ser da casa. Muito obrigado, boa noite a todos. Passar a palavra pelo tempo de até 3 minutos para o vereador Lucas. Boa noite a todos, cumprimento nosso presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, cumprimentar os nossos 3 deputados Joinville, deputado Sargento Lima, deputado Fernando Krellin, deputado Maurício, nosso sempre presidente desta casa, cumprimentar também o deputado Gessé Lopes e as nossas duas grandes deputadas, deputada Luciane Carminati, que tive a honra de estar ao lado em grandes lutas em defesa da educação catarinense, do nosso artigo 170, e a nossa querida amiga e deputada Paulinha, também autora do projeto que criou a nossa região metropolitana de Joinville, que tem contribuído muito para o desenvolvimento da nossa região. Senhoras e senhoras vereadoras, eu confesso, e vereadores e autoridades aqui presentes, o costume de subir essa tribuna e mencionar apenas os vereadores, eu confesso que tenho muita dificuldade, pela seriedade do tema, de trazer o radicalismo para essa discussão. É necessário entender que o ambiente escolar é um ambiente que trata do futuro da nossa cidade, é um ambiente que não pode ser similar ao ambiente do sistema prisional. e foi esse o sentimento que nós expressamos e tenho observado a presença de vários educadores nesta noite que aqui expressaram e também para o nosso mandato como nosso promotor esse sentimento. É claro que nós temos que agir e o parlamento catarinense está fazendo como nesta noite ações em prol da segurança escolar catarinense, assim como esta casa que criou uma comissão especial que está visitando todas as unidades escolares municipais, mas nós temos que ter coerência e responsabilidade. Uma coisa é nós aumentarmos o efetivo trabalhando com profissionais da reserva, aumentando a nossa guarda municipal, outra coisa é nós armarmos seguranças privadas que não tem, e desculpe, mas não tem o devido preparo para isso dentro de uma unidade escolar. Esse foi o nosso posicionamento. Se for para ampliar o programa com pessoas preparadas, nós concordamos. se for apenas para armar aqueles que estão nas unidades escolares, é um ato de irresponsabilidade com a educação da nossa cidade. E eu vim aqui novamente chamar para coerência, chamar para responsabilidade essa discussão que no meu, eu me ancoro na fala do deputado Fernando Kreling, não pode ser levado aí apenas para a questão ideológica. nós precisamos ter responsabilidade e equilíbrio porque é uma decisão política muito importante que vai refletir no futuro da nossa cidade. Nosso mandato já passou por todas as unidades escolares da nossa cidade. A gente tem um compromisso com a educação e sabe da importância de lá nós termos uma estrutura. E eu aproveito, senhores deputados, apenas aqui para fazer um apelo também a vocês nessa discussão. Nós temos em Joinville escolas de excelência, mas as nossas escolas escolares precisam de atenção, de infraestrutura e nós fazemos esse apelo. Este problema não é deste governo, não é do passado, é um problema histórico da nossa cidade. Mais um minuto, vereador. Obrigado, presidente. E nós precisamos fazer este apelo a vocês. Nós sabemos que orçamento tem e ações precisam ser feitas. A nossa gerência aqui regional de educação faz milagre com o que tem, mas nós precisamos de um olhar atento para a estrutura física das escolas estaduais de Joinville e isso passa pela contribuição de vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra ao vereador William Tonese pelo tempo de até três minutos. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento todas as autoridades do executivo e do legislativo para me não estender nos cumprimentos. Fui proponente da criação da Comissão Especial de Segurança nas Escolas da Cama de Vereadores de Joinville e sou o relator dessa matéria dentro dessa comissão. Nós vamos visitar todas as unidades escolares do município e já visitamos 69 unidades em três semanas. E posso dizer com propriedade, deputado presidente Mauro de Nadal, dentro do ambiente escolar a presença da guarda e da polícia é primordial. Até preparei o material, se a técnica já conseguiu colocar para nós ali. Nós estamos visitando todas as unidades, se a técnica quiser colocar, por favor. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sei que essa retórica eu já ouvi em outras audiências públicas, aqui acredito que não deva ter acontecido, porém, isso fica nítido, que as crianças não têm medo de um guarda armado, obviamente, dentro da sala de aula, nossa guarda municipal, ela é muito bem treinada, aqui com o comandante Ferraz, parabéns pelo trabalho que a guarda municipal vem fazendo. E sobre a questão... Pode fechar o vídeo, por gentileza. Pela questão da segurança do perímetro das escolas, deputado Mauro, o que a gente viu como um dos pontos mais principais, mais primordiais, que fica barato para se fazer, rápido para se fazer, são alambrados. Aquele mesmo alambrado que as escolas usam para que a bola da quadra não caia na rua ou não vá para o seu vizinho. Ela não dá uma sensação de prisão e ela fecha o perímetro. Lá no Piraberaba, na escola germano Lenskoll, ela é 100% fechada em alambrado. E eu perguntei para a diretora, a senhora sente que está presa aqui em um presídio? Ela falou, mas por quê? Eu falei, não, porque aqui a senhora tem alambrados de 6 metros. Ela falou assim, você sabe que eu nunca reparei na altura do alambrado? Então, isso é um preconceito que as pessoas acabam tendo. E nós observamos, dentro das unidades, que onde há um vigilante, a presença de um vigilante, a melhor forma de comunicação de um vigilante dentro das unidades é um radiocomunicador. As nossas escolas no município têm o botão do pânico, que infelizmente, por horas ou outras, acaba apresentando um problema. E o radiocomunicador, assim como tem a polícia militar, como tem a nossa guarda municipal, Mais um minuto, vereador. Só mais um minuto. Então, é o meio mais efetivo para que, dentro da escola, ela possa se comunicar. E, quando nós vemos a questão dos nossos vigilantes, o vigilante, que pode ter um porte de arma, ele tem um preparo tal qual um policial militar. Obviamente, ele não tem a experiência de um policial militar na rua, mas ele passa pelo mesmo preparo. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Ou seja, depende da capacitação. Então, a gente não pode afirmar que um vigilante, ele que tem permissão de arma, ele não tem esse preparo. Alguns têm, e têm muito preparo, sim. Então, fica aqui a nossa contribuição, presidente Mauro. Eu vou encaminhar, após a finalização do nosso relatório, que nós estamos fazendo como propriedade, vai ser referência para as cidades de Santa Catarina e, do Brasil, o relatório da Câmara de Vereadores de Joinville. Obrigado. Passa a palavra a presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada Luciane Carminati. Um pouquinho, que até o final da audiência eu vou ficar craque aqui com esse aparelho aqui. Ele é meio teimosinho também. Oi, ok. Quero cumprimentá-lo, presidente, em seu nome, todos os meus colegas aqui já devidamente nominados, cumprimentar as autoridades já também anunciadas, em especial meus colegas educadores e educadoras, cumprimentar toda a comunidade escolar, todas as lideranças que aqui estão. Quero falar de alguns números, porque penso que, na opinião, a gente não chega no bom senso. O diretor de uma entidade que trata do apoio às famílias no Brasil, chamado Family Talks, identificou numa pesquisa de 5.300 professores pesquisados, 80% já sofreram algum tipo de violência. A maioria verbal, 7% física. Em São Paulo, entre janeiro e fevereiro de 2022, 4.022 casos de agressões físicas, mais de 52% de casos de violência. Crescimento de 77% de bullying em 2019. 28% dos diretores já atestaram que encontraram bullying entre os próprios alunos neste país. A Universidade Federal de Minas Gerais, num estudo de 100 mil estudantes, de 13 a 17 anos, encontrou o seguinte dado. 4% dos estudantes não têm amigos próximos. 30% achavam que ninguém se preocupava com eles na escola. 21% desses estudantes dizem que a vida não vale a pena ser vivida. Onde é que esses estudantes vão parar? Eles vão parar na internet, eles vão parar nas telinhas que eles têm amigos e eles são importantes, eles vão parar na drogadição e no meio disso tudo eles encontram os discursos de ódio, que nas redes sociais, nos últimos anos, têm crescido muito como o delegado falou e o promotor também. Nós não estamos falando de coisas dissociadas. cada vez que se faz o discurso de ódio político, partidário, étnico, religioso, de gênero, cada vez nós estamos autorizando os ataques que tanto combatemos aqui nesta tribuna. Porque é notório, na medida em que aumenta o discurso de ódio, estão aqui os números, aumentam também os ataques. Então, se nós queremos enfrentar o problema da violência, que bom que nós temos policiais, militares, civis, investigação, o Cybergaeco investigando, os delegados investigando o submundo da internet, mas se a gente não cuidar da porta para dentro, nós estamos perdendo o foco do que é escola. A gente não constrói escola para contratar um policial armado. A gente constrói escola, escola, para que o cidadão que lá entra saia muito melhor do que quando ele entrou. é isso que a gente quer. E aí a gente tem que ter escola democrática, sim. Os pais têm que entrar mais na escola. Eu estava dizendo para o meu colega deputado aqui, se eu estivesse na escola como professora, eu não ia pedir licença para a CRE ou para a SEDE, permitir que eu ouça as comunidades. É minha obrigação. Eu tenho que fazer esse movimento. E os professores têm que ser respeitados e não intimidados. Porque não existe educação de forma unilateral. Os professores têm que chamar os pais, têm que chamar as famílias, têm que envolver os estudantes na construção da escola e da comunidade. E aí eu disse ontem na audiência em Blumenau, a gente na Assembleia foi muito rápido para aprovar a lei do CETISP, mas a gente é muito lento para garantir uma lei que até 2020 obrigava nesse país a ter o psicólogo e o assistente social em todas as escolas. Nós estamos sendo muito demorado, muito demorado nisso. Então eu quero dizer que eu não tenho problema nenhum em tratar com policiais, que eu respeito muito a função e acho que a segurança pública em Santa Catarina está fazendo um debate sério. Eu estou acompanhando dentro do comitê. Mas o que eu quero dizer é que cada vez que a gente fala aqui só de colocar policial armado, a gente esquece de gastar tempo em falar o que é educação. que a gente não perca isso de vista. Educação é educar para o mundo novo, da paz, da tolerância, do respeito, do amor. É isso que a gente quer. Se a gente não fizer isso, vai ter outro ataque e outro, e outro, e outro. E daqui a pouco nós vamos cometer a loucura de achar que tem que ter um policial atrás de cada professor, de cada estudante, porque nós não vamos mais viver a segurança que a gente quer. Então eu quero dizer, nós estamos aqui em um trabalho sério, o deputado Mauro está coordenando, estamos em um debate difícil, eu sempre defendi ouvir a sociedade, mas a gente precisa entender, tem coisas que a segurança pública tem que fazer. Ok. Ter o portão fechado, ter a ronda, ok. Não vamos esquecer o que é escola. Escola não é presídio. E o dia que escola virar presídio, eu deixo de ser professora, porque aí a humanidade está fadada ao fracasso. Eu quero continuar tendo esperança, e acredito nisso. E quero também dizer que a gente tem que ter cuidado quando a gente torna as situações como se fossem todas elas os problemas das escolas. Nós tivemos dois casos de ataque, que eu não queria que tivesse nenhum em Santa Catarina, que revela outras coisas que nós temos que tratar. Mas um tem a ver com cocaína, cocaína, e aí não é a educação que vai dar conta da cocaína, são as políticas públicas que têm que dar conta, da punição, da repressão, da investigação. E o outro tem a ver com bullying. O caso de saudades é bullying. Mais de 60% dos ataques no mundo é bullying. Quando é que a gente vai escutar isso? Que a gente tem que enfrentar o bullying, as violências. Por isso, tem vários projetos na LESC tramitando. Nós temos três projetos apresentados essa semana. Um, justiça restaurativa nas escolas. Precisamos disso. Outro, cronograma de execução do cumprimento da lei dos psicólogos e as centros sociais. Nós temos que ter execução. Chega de falar que tem que ter. O Estado tem que responder quantos vai ter esse ano. E, por favor, não é colocar na CRE, é na escola. Eu quero psicólogos e assistentes sociais na escola. E o terceiro, cultura e arte na escola. Porque aí a gente vai também transformar os nossos ambientes em espaços de expressão, de voz, de cidadania e de construção da dignidade. Eu agradeço. Muito obrigada. Estamos juntos nesta luta. E que a gente consiga sempre, respeitosamente, conviver com as diferenças. Isto é educação. Muito obrigada. Eu vou passar a coordenação dos trabalhos à deputada Paulinha, nossa primeira secretária da mesa diretora do parlamento catarinense. e vou pedir desculpas a vocês, porque eu preciso me deslocar ainda nesta noite para o extremo oeste do Estado de Santa Catarina. Mas ela conduz, faz a sequência das falas. E dizer a todos vocês que nós estamos felizes com a participação do público, hoje aqui no município de Joinville, das falas. E também pedir a vocês que, em virtude do tempo, foram limitadas as falas, mas se alguém tiver interesse em sugerir, em opinar, entre nas redes sociais da Assembleia Legislativa, emita a sua opinião, o seu modo de ver esta questão de segurança, contribua para este processo. Com certeza, a sua participação é de muita valia para a construção de um projeto bem abrangente em Santa Catarina. Então, passo à condição dos trabalhos, a deputada Paulinha. Senhoras e senhores, muito boa noite mais uma vez. Eu convido agora para falar, para deixar a sua manifestação, o nosso colega, também anfitrião, deputado estadual Maurício Peixe. Boa noite a todos. Ainda antes de sair, cumprimentar o nosso presidente Mauro Nadal, Paulinha, que agora preside, e também deputada Luciana Carminati, deputado Jessé, os nossos amigos, parceiros, que nos unimos na Assembleia Legislativa, em favor de Joinville e da nossa região, nosso sargentão Lima, e também Fernando Knelli. Muito bom estar com vocês lá, viu, Fernando? E quero também ressaltar, Luciana, que eu encontrei na Assembleia Legislativa um ambiente muito agradável, muito bom, de debate, de discussão e sem ódio. Pensava que nós íamos discutir muito mais ideologicamente, com um pouco mais exaltados. E não é isso que a gente encontra. O que nós encontramos lá são deputados, realmente, que estão interessados em melhorar a nossa sociedade, a educação, a saúde e tanto mais. E com um governador que realmente está colocando em prática aquilo que se comprometeu durante o período eleitoral e que está dando uma atenção enorme a todos nós. Então, é muito bom. Quero saudar aqui os nossos vereadores, o vereador Henrique Degma, que está aqui, meu amigo vereador William Antonez, também o vereador Lucas, muito obrigado, que estão aqui. Quero ressaltar que nós vivemos um momento muito bom da segurança em Joinville. Claro que nunca vai terminar as violências, os crimes, mas nós temos aqui no Coronel Reisdorf, nós temos uma pessoa que não fica no seu quartel, que vai para a rua, que vai saber onde está o crime, combatê-lo. Também o Rafael Ros, na Delegacia Regional de Polícia, da mesma forma, o mesmo estilo, não é, comandante Lima? Nós falávamos isso hoje. Hoje de manhã conversávamos sobre isso. Um momento bom de dois comandantes aqui, que não ficam nos seus gabinetes, mas dão atenção aos seus policiais, aos seus servidores, para realizar um bom trabalho. Dão atenção. E isso é muito bom. Da mesma forma, o comandante Rigo, aqui na segurança de Joinville, que eu conheço muito bem, sei da sua capacidade, e da guarda municipal, dos agentes de trânsito. Então, parabéns, porque Joinville tem hoje como debater segurança com qualidade. Só que a gente sabe que não vamos arrumar tudo, porque o combate é todos os dias. Então, parabéns. E quando acontece qualquer tragédia na área de segurança, vidas, e aí ocorre como aconteceu, nós todos somos pressionados. No dia que aconteceu a tragédia de Blumenau, eu estava no lado de deputados, aliás, eu estava assistindo ao vivo naquele momento o acontecido, e já começou a vir pedidos de paz para tomar posicionamento. Que a Assembleia, e aqui na Câmara de Vereadores, não foi diferente, para que a gente tome medidas para poder dar segurança às crianças, aos nossos filhos. Eles querem que estejam em um lugar seguro, de qualidade. Eles querem estar em casa ou no seu trabalho, onde quer que seja, que as crianças sejam cuidadas adequadamente. E aí vieram os projetos. Mas a Assembleia Legislativa, como também o Governo do Estado, tomaram medidas imediatas, rápidas, para poder sanar um pouco. Mas isso não é prevenção. Isso é imediatismo. Tomar medida na hora, devido à pressão que a gente sofre da sociedade e que nós temos que dar um retorno. Agora, a prevenção, como foi tanto falado aqui, é que tem que ser tomada. Concordo plenamente, trocava ideia aqui do deputado Fernando Krellin, sobre o psicólogo nas escolas. Hoje, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, precisam, sim, estar atentos todos para trabalhar a questão da saúde mental. mas não só da saúde mental, ser escutados, conversados, dialogados, saber o que eles estão pensando, o que eles querem. E um jovem me procurou e ele disse assim, Maurício, o ensino médio, o ensino médio, há muitos anos, não muda nada, não vem nada diferente. Por quê? Porque ninguém está indo conversar com os adolescentes, conversar com os jovens, escutar o que eles querem, o que eles precisam. Isso nós temos que fazer, nós temos que escutá-los. E isso cabe também a ter um psicólogo escutando e transmitindo isso para quem dirige, quem são os dirigentes da área de educação, na área política, na área de gestão pública. Então, nós temos que fazer, sim. E aí também, tomar medidas, como está sendo feito. Eu fui secretário de Assistência Social em Joinville, na época, fazendo parceria com o Ministério Público, o doutor Bengardo. Nós tínhamos, sim, atendimento, mas veja bem, quando eu saí da Secretaria, doutor Marcelo, nós íamos tratando, tratando com a nossa equipe multidisciplinar, 330 crianças e adolescentes por violência, grande maioria delas por violência sexual cometida intrafamiliar. E como é que essa sociedade está doente? Quem tem a capacidade de violentar uma criança ou um adolescente, ele tem a capacidade mental destruída, deturpada, de fazer qualquer outras coisas. E essas pessoas têm que ser detectadas. Lembro que eu fui lá na Espanha, na França, ver essa questão de tratamento e o que acontece lá na cidade, no lado de Barcelona, de 60 mil pessoas. Fazia dois anos que não tinha uma violência contra a criança, porque o elemento que faz isso, ele vai para a rede social, é colocado outdoor para todos tomarem cuidado com aquela pessoa. Ela não vive mais naquele espaço, porque todo mundo reconhece e ele vai embora. Então, tem que expor essas pessoas, saber onde está, lá nos Estados Unidos, onde a minha filha mora, é divulgado pelas redes sociais, informado onde ela vai morar, quantas pessoas têm ali no lado que já violentaram crianças, que são pessoas violentas, que bateram em mulher, inclusive, eles expõem isso muito claramente. Enquanto isso, muitas vezes, nós estamos aqui com pena desses, eu diria, não tem nem como falar, desses monstros, que violentam crianças, que atacam e que batem mulheres. Então, as medidas têm que ser tomadas e são duras. Então, sou favorável sim, aqui nós discutimos muito quando foi criada a Guarda Municipal, guarda, polícia, tem que estar amado, faz sentido alguém, um policial, alguém que foi treinado para tudo isso, não estar armado, então, tem que estar armado. Por isso, sou favorável, comandante Rico, da União, da Guarda Municipal, com também o nosso agente de trânsito, tornando tudo guarda municipal. E tem que estar armado, tem que estar protegido e protegendo o nosso patrimônio público. A Guarda Municipal é para proteger o nosso patrimônio público, então, tem que estar, sim, armado, tem que estar treinado para isso. E esse debate, Paulinha, nossa deputada, tem que acontecer em toda a sociedade. Que bom que vocês vieram em Joinville, que bom que aconteceu essa reunião. E tomara que isso seja transmitido aos pais, que aqui nós só tínhamos profissionais, praticamente, da educação, os servidores, da área de segurança, mas os pais têm que escutar isso também para ajudar a melhorar a nossa questão social e também de proteção e ajudar, porque muitos pais não conversam com os filhos. Vão nas escolas e perguntam para os professores, conversam com os professores, quais os problemas que os filhos estão tendo em casa. Daí nós vamos saber o que está acontecendo no seio familiar e os problemas que estão acontecendo, que os pais não sabem, porque deixam as crianças trancadas, trancadas, num quarto com o celular na mão. Obrigado, boa noite e parabéns a todos. Obrigada, deputado. Eu convido agora para fazer uso da palavra o nosso presidente da Comissão de Segurança Pública da LESC, deputado Gessé Lopes. Boa noite a todos. Prazer, meu amigo Lima, todos os deputados, vereadores. Parabenizar o projeto do vereador William, que não está mais ali. Está fazendo um excelente trabalho, um excelente levantamento. Fiquei muito feliz de ver que poderá ser, inclusive, referência para outras cidades. Uma coisa que... Tudo é válido, todas as discussões são válidas, todas as ideias são válidas, mas nós temos que pensar qual foi a motivação que nos trouxe aqui. O que nos motivou a fazer o Consegue, o que nos motivou a fazer isso, tudo o que nós estamos fazendo desde a LESC, desde o governo, quando tomou a sua atitude. não que não seja importante, lógico que não é, mas não é a educação que nós estamos falando, nós estamos falando de segurança. Essa é a motivação que nos trouxe aqui. E, quando a gente fala de segurança, eu sou muito feliz de hoje compor a Comissão de Segurança Pública, mas, quando eu falo de segurança, eu sou muito pessimista. Porque a segurança, a gente está relacionado à vida, e a vida é uma só, a gente tem uma vida. Se a gente está com um problema na educação, a gente pode fazer debates, audiência pública, pode resolver com investimento, ou mesmo na saúde, se a UTI está cheia, leva para outra cidade, você consegue resolver alguns problemas. Você perdeu a vida, você acabou. Se o teu filho foi assassinado, não tem outra oportunidade para ele. Por isso, eu sou muito pessimista. E a gente tem que tratar aquilo que nos motivou a estar aqui. que são as duas causas, o que aconteceu em Maravilha e o que aconteceu em Saudades, desculpe, obrigado pela correção, e em Blumenau. E lá, o que aconteceu, o que motivou e qual é o perfil dessas pessoas para que a gente possa tratar este mal, que é o que nos trouxe aqui, pela raiz. E o que motivou ele não foi, como falaram aqui, racismo, homofobia, não estou dizendo que isso não é importante, discurso de ódio, não foi isso que motivou essas duas ocasiões. Problemas com, na escola, de bullying, problemas psicológicos, é importante tratar, mas também não foram nem alunos das escolas que fizeram essa atrocidade. Também falam que a arma, o armamento, já vem com esse discurso, não vou entrar no mérito, mas não vamos esquecer que as armas utilizadas pelos psicopatas, que é isso que eles são, foi uma faca e foi um machado. Então, eu também não quero muros em uma escola, não quero cerca elétrica, não quero gente armada, eu também não quero. Só que, então, antes disso, a gente tem que combinar com os psicopatas, porque não foi combinado com eles. Enquanto tiver eles, nós temos que nos precaver. E eu, tenho um filho de nove anos, eu quero que na escola dele tenha, assim, um muro de dez metros de altura. Eu quero que tenha um 20 segurança armado lá dentro. Eu quero que tenha um tanque de guerra lá na frente. e tudo que puder evitar, porque se ele morrer, é uma só. Então, a gente tem que tratar cada caso com um caso. Isso não exime de outros debates. É importante, psicólogo, é, vai ajudar, ajuda. Vai, nós estamos anulando a oportunidade de debater isso, alguém está sendo impedido de debater isso, como se nós estamos aqui falando de policiais armados na escola, como se isso fosse parar por aqui, o debate, e não ter outras oportunidades, outras visões, não. O que nós estamos tratando neste momento é para que a gente tente evitar, se é que isso é possível, esses tipos de ataques, de psicopatas. Por que eles não fazem isso na delegacia de polícia? Por que esse tipo de perfil de pessoa não faz isso num banco? Porque lá tem alguém armado, porque eles são covardes. Então, alguém armado na escola é importante. Neste momento, para esse tipo de ocasião, ele não vai dar aula, ele não vai se envolver com a educação, ele vai estar ali de prontidão. porque alguém com aquele perfil de pessoa que entrou para fazer o que ele quis fazer, só alguém com arma para parar essa pessoa. E ponto final. Eu não vou ficar esperando botar psicólogos, mais psicólogos, e isso dar um resultado a longo prazo para eu ser a favor de alguém armado lá na escola, por questões muitos aqui de debates, de discussões ideológicas, eu não vou entrar nem nesse mérito agora. Mas é que, de fato, é isso. Uma pessoa má com uma arma só pode ser parada com uma pessoa de bem armado. E eu quero parabenizar a polícia militar. Nós temos em Santa Catarina a polícia militar melhor, a melhor polícia militar do Brasil. E vocês fazem um excelente trabalho, já fazem um trabalho de segurança preventiva, isso é excelente. Parabenizar também a polícia civil, que fez várias investigações, principalmente nos dias que precederam ali, aquela situação, muitos eram casos de brincadeira, casos de gente que se passou, foi fazer um trote, enfim, mas a gente não sabe quando uma brincadeira pode se tornar verdade. Fizeram várias ações e conseguiram cortar o mal pela raiz. Então, parabéns pelo trabalho, eu acho que o debate precisa ser mais pragmático para que a gente resolva aquilo que nos motivou estar aqui. Esse é o grande objetivo e para os novos debates de educação, de psicólogos, tem que ser feito e pode ser feito e deve ser feito. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Eu gostaria de pedir à deputada Luciane Carminati que assumisse a condição dos trabalhos para eu fazer a fala de encerramento na tribuna. Pode ser, Lu? A vontade, minha querida. Obrigada, presidente. Bom, gente, eu vou dispensar os cumprimentos porque estamos todos exauridos, muito cansados, então eu quero muito ser breve aqui. Em primeiro lugar, eu quero destacar a relevância da iniciativa e o que está em jogo aqui. Nós tomamos uma primeira medida em conjunto com o governo do Estado no momento do pânico, quando pela segunda vez, quando aconteceu o episódio de saudades que todos choramos, alguma coisa no nosso inconsciente, no nosso coração, nas nossas almas, nos queria fazer acreditar que esse seria um ato isoladíssimo e que nunca mais um Estado com o nome de Santa passaria por algo semelhante ao que aconteceu lá. E aí, mais uma vez, nós fomos impactados pela situação de Blumenau. Naquele primeiro momento, eu vou dizer para vocês que foi uma das poucas vezes que a Lesc alcançar um nível de grandeza que naquele momento, eu brinco, que bom que o Gessé está aí hoje, mas assim, eu brinco que até eu, a Lu, Gessé, a Ana Campagnolo, o Lima, todo mundo. Naquele primeiro momento, não existiu o sentimento que nos afasta de divergência política, ideológica. Todos, 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 todos choramos, porque todos somos filhos do mesmo pai, do mesmo Deus, e todos aqui temos filhos, somos pais, mães. E eu quero trazer essa fala para o começo da nossa conversa e dizer para vocês aonde nós estamos querendo chegar enquanto parlamento. Eu tive o privilégio de passar alguns dias, agora recentemente, em Medellín, que foi a cidade mais violenta do planeta, que mais matava pessoas no planeta, e que hoje tem um dos melhores números, um dos melhores resultados em relação à violência. E sabe o que eu aprendi lá? Que eles só conseguiram sair do caos quando eles pararam de olhar para um problema apenas para uma perspectiva, apenas por um foco, por um olhar. Eu estou absolutamente convencida, eu estou convencidíssima que o problema que nós estamos enfrentando hoje não é um problema escolar, não é um problema da segurança das escolas, é um problema de uma sociedade que está doente e que dissemina e estimula o ódio. Isso está mais do que certo. Eu estou convencidíssima que o que nós estamos vivendo agora é um momento em que tem tanta gente com tanta certeza sobre tudo que a gente deixa de valorar e acolher quem efetivamente foi preparado para formar cidadãos. Eu estou convencidíssima que não existem meios de a gente continuar fechando os olhos para uma realidade que está... Tu queres mais um número? Eu vou te dar. Lu, eu vou te dar um número de Santa Catarina. O doutor deve saber porque o Ministério Público acompanha isso para e passo pela Vara da Infância e também o Judiciário. Nós tivemos um aumento de 2021 para 2022 de estúpidos, 980% de casos de violência nas escolas da rede estadual de ensino. 980% de casos. Foram mais de 23 mil ocorrências violentas, mais de 1.400 delas cujos os alunos ou os professores, os funcionários, as pessoas envolvidas nesse cenário de violência tinham algum problema depressivo, psicológico, alguma situação de saúde mental, como bem colocou aqui o Fernando. Se a gente for parar para pensar, de certa forma, todos os discursos aqui se concentram. E aí eu volto à tarefa. A Alesc, a gente está acostumado a receber todos os dias uma chuva de notícias terríveis, de mulheres que são assassinadas pelos seus companheiros, de vítimas de violência das mais absurdas e terríveis formas. E a gente assiste, oh, meu Deus, que horror. E a gente continua sentadinho no nosso sofá esperando qual é a próxima notícia ruim que a gente vai ver. O que a Alesc disse agora, pessoal? E é isso que a gente quer deixar aqui de recado para Joinville. A Assembleia disse deu, chega. Nós não vamos mais continuar naturalizando, normalizando situações de violência, porque a gente chegou no absurdo do auge de ter uma criança na sua idade infantil morta dentro de um estabelecimento de sino. O que mais precisa acontecer em Santa Catarina? Embora eu aplaudo com orgulho a nossa polícia militar, não é justo, a nossa polícia civil desempenho ético, corajoso, o enfrentamento que vocês fazem hoje no dia a dia é mais pessoal. O que adianta a gente ser o estado mais seguro do Brasil e a gente ter pessoas entrando em escolas para matar crianças? Um crime que até o crime condena, porque se você entrar na cadeia e fizer uma pesquisa, perguntar quantos estão lá que aprovam a situação da morte dessas crianças, vai ter 99,9% de gente dizendo que isso é um absurdo lá dentro também. Então, assim, nós temos que fazer um enfrentamento a longo prazo. E por que que todos nós consensamos que nesse momento ter a guarda armada treinada nos arredores, na frente das escolas era relevante? Porque nós estamos abaixo do caos, nós estamos na UTI. Então, é como se fosse uma política de cota. Temporariamente, nós precisamos de todas as estratégias para cuidar das nossas crianças e dos nossos cidadãos, mas a gente precisa achar caminhos libertadores dessa violência que está nos matando e está nos transformando, meu amigo Sargento Lima, daquilo que nós somos, daquilo que nós não somos, daquilo que nós efetivamente não somos. Por isso, pessoal, para encerrar, o que nós vamos fazer a essas seis audiências? E eu quero muito que as pessoas, fundamentalmente, essas que nos acompanharam até o final, façam as suas reflexões e construam, nos ajudem com sugestões fáticas. Aqueles que estão dentro da escola, vocês conhecem a escola melhor do que qualquer um de nós. Nós temos a visão de alunos, vocês têm a visão de alunos e professores, e de pais e de mães, porque vocês também têm filhos. Então, nos ajudem com sugestões daquilo que vocês acham que podem se tornar operativos, protocolos de prevenção, protocolos de resposta, o que de fato nós podemos fazer enquanto sociedade para eliminar esse susto, esse momento que nós estamos aqui. E é isso que a Lesc vai fazer. Naquilo que precisar ser feito leis, nós vamos fazer projetos de lei. Naquilo que for derrogação de competência exclusiva do executivo, o executivo vai estar pronto para preparar os atos. Aquilo que exigir medida do Poder Judiciário, do Ministério Público, esses poderes vão estar envolvidos nessa construção. Mas todos nós sabemos, o problema é de pais, mães, é de todas as famílias, é da sociedade, e dessa vez, nós só vamos largar um bastão quando a gente tiver um caminho seguro e responsável para o Estado de Santa Catarina. É por isso que, em nome do Mauro de Nadal, nosso presidente, eu entrego a nossa homenagem e gratidão aos 40 parlamentares da Casa que têm feito o seu esforço para a parte das suas condições ideológicas deixarem a sua contribuição para essa pauta que é a mais preciosa que nós já enfrentamos em todo o nosso mandato. Muito obrigada a todos que estiveram conosco até então, que Deus nos abençoe e que Ele permita que nós tenhamos sabedoria para lidar com essa situação e que Ele permita que, em algum ponto, Santa Catarina encontre o equilíbrio e reencontre a sua vocação que está longe desse cenário violento que a gente encontra nos dias de hoje. Um beijo, gente. Muito obrigada. Devolvo os trabalhos aqui para encerramento. Gente, era isso. Muito obrigada a todos, a todas. Que Deus nos abençoe e, em nome do presidente Mauro, eu deixo aqui um abraço e um convite para a próxima audiência que será... Onde que vai ser mesmo, menino? Lages, dia? Lages, dia 1º e Chapecó, dia 2º. Isso.